Estamos de volta em mais um episódio do Primotec, o podcast oficial de tecnologia do Grupo Primo. Eu sou Thaísa Candela, com H2S, assento no I e dois L no Candela, mas pode me chamar de Thay. Eu sou primariamente programadora, trabalhando aqui como Head de Educação Técnica no Grupo Primo. Hoje nós vamos falar sobre User Experience, o quanto isso está no nosso dia a dia, o quanto você está sendo impactado por um trabalho de um ou uma UX designer nesse exato momento, e também como que nós podemos nos desenvolver nessa carreira, caso você tenha interesse. E para isso eu não estou sozinho, eu tenho aqui ao meu lado nosso Head de Design, aqui do Grupo Primo, Edu Reis. Seja muito bem-vindo. E aí gente, obrigado pelo convite. Estou no meio de pessoas gigantes aqui. Prazer gigantesco, ele está como co-host aqui, né? Muito bom, muito bom, vai ajudar a gente a conduzir. Não sei exatamente o que que faz, mas a gente vai aprendendo no meio do caminho. É chique, é chique. É chique. O importante é que é chique. O importante é que é chique. Temos aqui o nosso CTO, ou mais famoso diretor de tecnologia, Rodrigo Janot. Seja muito bem-vindo. Fala galera, é um prazer estar com vocês. Hoje eu quero saber se design é só construção de telinhas mesmo, assim, sabe? Desenhozinhos, coisinhas. Rapidamente respondo. Sim. Pronto, obrigado gente, pra quem ficou assim um minuto. E agora nós temos o maior flanelinha de layout possível. Há 25 anos fazendo telinha, nosso queridíssimo head de produto e design, criador do canal talvez mais antigo de UX do país, o UX Now, Daniel Furtado. Seja muito bem-vindo. Olá gente, boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde. Estamos aí, 25 anos. Depende da hora que você está assistindo. Exatamente, depende da hora que você está assistindo, mas estamos aí empurrando esses pixels faz 25 anos. Muito bom, muito bom. E por último, mas não menos importante, talvez a pessoa mais famosa dessa mesa aqui, senhora Karina Troncos, mais conhecida como Nina Talks, criadora de conteúdo lá no Insta, Nina Talks. Se você ainda não segue, eu recomendo que você vá lá seguir, né? E ela, além disso também, é product designer na Fjord. 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 Fjord, chique. Seja muito bem-vinda, Nina. Eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui com vocês, vamos levantar polêmicas. Maravilhoso, vamos começar com uma polêmica então? Ai meu Deus. O que é o UX? Não é nada, não, mentira. O UX é um termo em inglês para a experiência do usuário, ou em português de Portugal, experiência do utilizador. É o nome que a gente dá para todos os fenômenos que ocorrem quando uma pessoa interage com algum tipo de dispositivo físico, analógico, um serviço, etc. É isso. Então, a experiência do usuário... Ninguém teria nada, mas é isso. Experiência do usuário. Aurelio. É, Aurelio. Hashtag Aurelio. E o que vocês podem complementar? Além dessa explicação... Técnica. Técnica. Como o último sempre tem que vir melhor, você é o penúltimo aqui. Vixe. Eu vou ter que juntar tudo. É, basicamente, é o usuário conseguir usar o teu produto sem dar treta. Pronto. É uma frase. Isso é uma boa UX. Exato, exato. Uma boa UX. E conseguir usar o teu produto sem dar problema. É chegar ao objetivo. Interessante. Então, vou complementar, né, aqui. Quando a gente utiliza, né, um produto digital, seja um site, um aplicativo, algo que está muito no nosso dia a dia, existem diversas pessoas por detrás para realmente trazer esse produto à vida, né? E uma dessas é, são realmente os UX designers, os designers de experiência do usuário. Então, a gente busca entender quais são as necessidades deles, como que eles vão interagir com aquele produto, como que a gente diminui os atritos ali para ele realmente alcançar o objetivo da melhor forma possível, de uma forma super simples, super intuitiva. E para isso, a gente precisa pesquisar muito. Então, muita pesquisa com o usuário, entender isso. E materializar isso lá na frente, nos pixels, na interface, que a gente... Que a gente vai ficar empurrando. A gente fica ali, joga para a direita, joga para a esquerda, azul, vermelho, entendeu? Vem, 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 vem. Passou, volta, desfaz. Aí, no geral, assim, é isso também, em poucas palavras. Perfeito. E, Janoto, o que você pode complementar como um diretor de tecnologia que, no fim das contas, gerencia uma área de design ali dentro das suas responsabilidades? Legal. Eu vejo que, assim, os papéis dentro de design, eles vêm mudando rapidamente. Acho que eles podem até contribuir um pouco. UX é um desses papéis, né? Mas a gente tem as pessoas que são especialistas em experiência, as pessoas que são especialistas em construção de telas e protótipos e interfaces. E a gente tem também pessoas que são especialistas em pesquisa, né? Que são um lado mais de UX Research. Acho que todos esses papéis são importantes. Acho que a gente tem que cobrir, de alguma forma, todos eles aqui, tá? Porque diz respeito sobre uma experiência de um cliente mesmo, assim, ponta a ponta. Então, você tem pessoas que estão olhando mais para o dia a dia do produto, arrumando, como a gente trouxe aqui, arrumando, putz, a experiência ali no pixel mesmo. Ah, então, de hoje para amanhã eu vou fazer um teste aqui se o botão vermelho é melhor que o botão amarelo. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas fazendo uma pesquisa um pouco mais holística, atemporal. Às vezes, putz, como será que deve ser a experiência disso daqui a três, quatro anos, né? Então, tem espaço para todo mundo aqui. É uma sopa de letrinha UX, UI, PD. Vamos embora aqui, né? Falar todos os termos. Research. Mas todos são muito importantes. É, exato. Legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa distinção desses tipos de papéis, né? A gente falou que você é product designer, mas você trabalha com experiência do usuário. A gente tem um head de designers, temos uma pessoa que trabalha com UX. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas palavras, mas só para trazer um entendimento maior para as pessoas sobre o que é UX aplicado na vida delas e o quanto elas já estão em contato com isso no seu dia a dia, tá? Então, vocês falaram sobre, seja um pixel, seja a telinha, seja a experiência, seja um fluxo, ou até mesmo pensando no caso de empreendedores que talvez estejam nos ouvindo. O UX está intimamente ligado ao lucro. Aquilo que você consegue como impacto de venda, né? De conversão de novos clientes. Então, isso impacta, a gente não está falando só na estética, que muitas vezes as pessoas acreditam que tem muito mais a ver com estética do que com como que eu vou realmente fazer com que o meu negócio seja ainda mais exponencial. Então, alguém traz um exemplo para a gente do dia a dia que a pessoa já esteja em contato ali, que seja realmente fácil de identificar? Eu vou trazer um exemplo aqui que está na minha vida real, dia a dia. Real oficial. Real oficial. Me tornei pai há quatro meses. Parabéns. Obrigado. Inclusive, queria buscar alguns patrocínios. Brincadeira. Mas, cara, é impressionante, assim, na minha visão, o UX não é só produto digital, né? Experiência com qualquer tipo de produto. Esse microfone aqui, por exemplo. Mas algo que me chamou muita atenção, cara, foi a fralda de criança. Acredita? É impressionante. Tem um ursinho na frente da fralda e para identificar que é atrás, é o ursinho de costa. Parece bobo. Sério, parece bobo, mas para um pai que nunca tinha trocado uma criança. É muito importante essas pequenas identificações. Então, na verdade, é um exemplo hiper simples, mas que alguém já relatou. Poxa, qual é a parte de trás de uma fralda? Então, um designer foi lá e, não, poxa, vamos colocar um ursinho de costa que vai identificar. Então, na verdade, eu acho que a experiência de um produto como um todo pode se denominar UX, né? E acho que tem também experiências ruins, né? Acho que um bom exemplo aqui é quem tentou resgatar, sei lá, FGTS no lote de não sei das quantas do aplicativo lá, você ficava numa fila secular de oito horas esperando para conseguir fazer um login, né? Só quando eu fui tentar abrir um MEI, eu falei, gente, não, tem pessoas especialistas em te ajudar a abrir um MEI, porque é para você abrir sozinho, mas você não consegue, porque você não consegue entender o que você tem que fazer. Exato. Bad experience, né? Exatamente, é, e tem isso. A gente percebe muito mais quando é ruim do que quando é boa, porque ela fica tão fluida, ela faz tão parte ali do seu dia a dia, que é justamente isso que a gente busca, que seja ali uma extensão daquele momento. Não é para ser, tipo, uma quebra naquela jornada, é para ela se encaixar da melhor forma no dia a dia das pessoas. Porque a gente também, como a gente vai falar muito, né, de teste, de pesquisa, a gente consegue muito testar num laboratório que certa funcionalidade faz sentido, ou aquele botão está com um tamanho bom e tudo mais, mas só quando a gente coloca realmente o produto na rua e a gente vê como que aquilo se encaixa no dia a dia das pessoas e elas realmente utilizam aquele produto. Não adianta falar, a pessoa, ela está conseguindo aqui coletar a música, né, um shazam, utilizar ali na hora de pegar uma música do rádio, mas será que naquele momento, no dia a dia, na jornada dela, ela vai utilizar aquele aplicativo? Porque ela está usando aquele em vez do outro. Então, como a gente falou, é um diferencial competitivo, né, no mercado competitivo que a gente vive hoje, as pessoas, elas vão utilizar produtos que melhor atendem as suas necessidades. E o designer está ali realmente para projetar isso da melhor forma possível, né. E eu queria até falar de uma polêmica em cima disso. Porque, na verdade, é, nossa. Já começou. Vamos para o polêmico. É o polêmico. Não, mas é porque é engraçado. Ao mesmo tempo que a gente tem que projetar o produto para ele ser invisível, porque realmente é o que você disse, ninguém quer ficar pensando a respeito da fralda. Você quer pensar a respeito de, pô, seu filho não vai ficar chorando de noite porque está tudo sequinho. Então, não é a respeito da fralda, é a respeito do conforto dele, dela. Exato. É menino ou menina? Menino. Menino. Isaac. Do Isaac. O Isaac precisa de conforto, você fala, nossa, isso ajuda o pai do Isaac, mas a fralda especificamente também é para o Isaac. Inclusive, tem um meme muito famoso, né, que a gente tem disso, né, do mobile, né? Do mobile. Sim. Que, tipo, a criança está vendo só a parte de cima do mobile. Mas é feito para ser transparente, mas se for transparente demais também ninguém comenta e se não comentarem ninguém compra. Então, você tem que ficar sempre brigando. Nossa, será que eu faço ser totalmente automático? Eu pego, cadastro o negócio do meu fundo de garantia direto no meu banco, sem ter que passar por lugar nenhum e simplesmente quando você entra no seu banco, não importa que o banco seja, está lá o dinheiro. Nossa, o que é esse dinheiro que apareceu aqui com mais, aqui, mais 0,4 centavos, né, que é o quanto tem lá? Tem lá, 4 centavos. 4 centavos. É, aparece, você tem dinheiro lá, você tem dinheiro lá. Oh, 4 centavos, caramba. Nossa, é hoje que eu vou comprar aquela bala. Mas aí, e se o negócio é totalmente transparente, você não precisa dele e aí um monte de gente vai falar, nossa, mas ninguém nem vê meu trabalho, né? Porque meu trabalho é feito para não ser visto. Então, assim, tem esse, às vezes a gente briga também para que seja visto. Então, tem um ponto ali que você fala, não, será que eu tenho que chamar atenção para a experiência? Ou será que eu não tenho que chamar atenção para a experiência? Então, nesse exemplo de você criar uma fila, será que eu podia só não ter falado nada de fila e terem falado, aguarde dois minutos. Não precisa chamar de fila, só fala aguarde. Será que precisava chamar tanto assim? Até porque a fila já é vista como uma experiência ruim, né? Por quê? É, pode colocar isso no digital, é. Mas aí chega a Disney e aí no corredor coloca várias coisas para você interagir. Aí você fica, para mim, a Disney é o maior exemplo de experiência. Para mim, o Walt Disney, ele é um designer de experiência. O primeiro, né? É, o primeiro. Para mim, ele é o primeiro designer de experiência. Porque é aquele foco na imersão e entregar de você... Entrar naquele universo, você se sente parte daquilo. Você entra numa atração, você se sente o Peter Pan ali dentro, né? E aí, tem a questão das filas que eles falam, cara, a gente não... É algo inevitável. A gente não vai conseguir evitar que as atrações não tenham fila. Como que a gente consegue tornar essa experiência a menos pior possível, né? Então, eles colocam diversas atrações. Você vai mexendo. Aí tem telão. Aí tem o bonequinho. Aí quando você vê, você fala, poxa, que eu fiquei 15 minutos. Você vai ver se ficou uma hora e meia lá. Então, acho que é muito interessante isso. E essas questões passam a ser relativas, né? Então, poxa, mas a fila é ruim. Peraí. É relativo. Eu lembro até que uma vez, conversando com você, você falou, né? Poxa, se a pessoa tá lá pra assistir o filme do Homem-Aranha, tá todo mundo vestido. E aí, todo mundo começa a conversar, daqui a pouco, chegou a hora. Você nem percebeu, né? Exatamente. Então, isso passa a ser relativo. Isso é muito interessante, né? Quando a gente começa a pensar em como a experiência, muitas das vezes, nós temos que usar... Tem até aquele livro, Leis de UX... Leis da Psicologia Aplicada à UX. E uma delas, eu não vou lembrar o nome exatamente. Vocês que são experts no assunto. É o momento. É agora. É agora, perguntei a minha mente. Valendo. Quiz, hein? Agora quiz. Valendo. Valendo. Esse é o momento de cortar. Dá uma olhadinha lá. Mas tem alguma lei da psicologia que fala a respeito de você utilizar padrões que a pessoa já viu em algum outro lugar? Então, já tem uma experiência... Lady Jacob. Lady Jacob. É uma estrelinha. Ganhou, ganhou, ganhou. Então, depois que você... Se você sabe que a pessoa tem uma determinada experiência fazendo um envio de e-mail, por exemplo, no Gmail, e aí eu quero criar um novo provedor, né? Eu quero uma nova ferramenta. Por que eu vou inventar a roda se ela já conhece aquele jeitinho, se ela já conhece aquele símbolo pra aquele botão e aquele fluxo, né? Eu tenho que entender se inovar nesse sentido e trazer um novo fluxo realmente vai melhorar a experiência da pessoa ou vai gerar uma estranheza a ponto dela não querer utilizar, mesmo que seja de maneira inconsciente. E aí eu já pego esse gancho pra perguntar. Qual a relação de UX, dos conhecimentos que vocês precisaram aprender e das pessoas que estão nos assistindo que querem entrar na área com psicologia, com o entendimento de como o cérebro humano funciona ou até mesmo os estudos comportamentais de como os seres humanos consomem ou como eles interagem com os nossos produtos e aplicações? Eu tenho um ponto interessante sobre isso, né? Eu acabei estudando muito sobre criança, bebê, enfim. E a criança em si, ela tem um ponto interessante que ela... O Jean Nouto pode falar, talvez tem filhos mais novinhos ali, mas a criança ela gosta de assistir o mesmo desenho muitas vezes, gosta de fazer coisas que ela já tem uma certa segurança. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós gostamos do seguro, da previsibilidade. Então, quando a gente pensa em desenhar uma tela, por exemplo, você trouxe aí o ponto de similaridade, né? Então, quando a gente for desenhar uma tela, é importante pensar, cara, quão previsível está para o usuário, né? Poxa, eu vou clicar aqui e vai aparecer tal coisa. Quando não aparece, opa, a gente entende às vezes como um... É, entende como um erro, às vezes. Então, a criação de um padrão, ela é muito mais para gerar uma segurança. Então, isso vem lá desde criança, quando assiste o mesmo desenho várias vezes, porque já sabe o que vai acontecer. Então, a experiência é muito disso, de tu trazer pontos já de segurança para o usuário, né? Para ele já saber o que vai acontecer. Isso pode ser uma boa experiência. Até quando a gente lança uma funcionalidade nova, ou até uma marca nova, e aí cai aquela enxurrada de pessoas, não gostei! E, nossa, isso acontece muito, muito, muito. Porque isso gera uma estranheza. A gente está acostumado com aquilo, com aqueles padrões. Então, é uma quebra de expectativa ali, de alguma forma. Então, até quando a gente lança alguma funcionalidade nova, a gente muitas vezes espera um pouquinho para realmente ter ali uma validação real de se fez sentido. Porque muitas vezes o pessoal, não gostei! De primeira! E aí, depois você vai vendo e, não, realmente melhorou aqui. Esse fluxo está melhor, está facilitando para mim. Mas é só porque tem esse choque inicial. E as pessoas, muitas vezes, com tris, assim, o designer, caraca, ninguém gostou do que eu desenvolvi. A gente, calma, espera mais um pouquinho. Vamos ver, vamos analisar. Vamos fazer também progressivo, algo que a gente faz muitas vezes. A gente testa muito, né? Faz muita pesquisa, testa. E a gente também vai subindo de pouco em pouco, né? Para as pessoas. A gente pega uma base ali de 1% e vamos ver. Pô, vamos ver com essas pessoas se esse posicionamento aqui no nosso site fica melhor para cima ou para baixo ou do lado. Então, o nosso trabalho é muito iterativo. A gente está sempre experimentando. É isso que a gente chama de rollout, né? Tem tudo a ver com o nosso trabalho como programadores também. Somos best friends. Best friends. Designers e programadores. Best friends, né? Best friends, né? Mais ou menos, né, Dani? É para a cena. Depois a gente conta de algumas tretas que a gente já viu aí, né, Dani? Isso é muito interessante, essa questão do rollout. Porque existem diversos tipos de estratégias distintas de entrega, né? Eu gosto bastante de falar sobre isso, porque muitas pessoas, às vezes, falam, sei lá, usam o Instagram e percebem que uma determinada funcionalidade apareceu para uma pessoa, mas não apareceu para a outra. O pessoal fica bolado. Boladaço. Nossa, será que é porque eu não tenho, sei lá, eu fiz alguma coisa errada, porque eu não tenho tantos seguidores? E, às vezes, não. É uma questão de experimentação, de uma estratégia de entrega de uma funcionalidade. Às vezes, pode ser regional. Às vezes, pode ser para uma porcentagem da base. Às vezes, pode ser para um determinado perfil de pessoas, né? Que eles querem testar antes, de fato, de fazer o rollout geral, né? Onde o impacto aí pode ser muito grande e, talvez, até difícil de reverter, gerar um impacto na marca, da empresa e tudo mais, né? Não fiquem chateados. É normal. E é muito doido, porque isso já mostra também que, quando a gente está trabalhando com experiência, a experiência não é só um ponto de contato, só no momento que alguém clica no botão. A experiência vai acontecendo antes. Quando você fala da fralda, eu já começo a imaginar como será que é o desenho desse ursinho na fralda. Nossa, se um dia eu tiver filho e ele precisar de uma fraldinha, eu vou querer uma fralda daquela. Porque, pô, realmente, eu já começo a falar, vou atrás, quero saber que marca é, qual que é. Será que tem ursinho? Será que alguém escolheu o gênero do ursinho que eles colocaram lá? Será que não escolheram? Tem couro ursinho? Não tem? Então, eu já começo a ficar criando tudo isso na minha cabeça, antes mesmo de usar. Isso vai acontecer com qualquer coisa. Se o melhor amigo de vocês falasse assim, pô, você tinha que baixar tal coisa, porque é muito bom. Nossa, ou assisti uma série, assisti aquela série que é muito boa. Você fala, pô, vou assistir, é muito boa. E você já cria lá uma expectativa. E isso acontece muito, eu tô vendo aqui um Spider-Man ali, eu demorei muito pra assistir o filme novo do Spider-Man. Então, eu fiquei, tipo, três meses criando uma expectativa pra assistir Spider-Man. Então, a hora que eu assisti foi... Eu ainda não assisti, sem spoiler. Então, banho de água fria, porque a expectativa minha tava lá em cima. Eu fiquei tanto tempo criando uma energia potencial gravitacional, sei lá o que do negócio, que a hora que eu fui assistir, eu falei, ah, talvez no dia tivesse... muito mais legal. É até uma coisa que você falou que eu lembrei, da questão da experiência invisível. E aí depende também muito do produto que você trabalha. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na experiência de Checkout, né, da Globo, a gente tratava de todos os produtos da Globo. Checkout tem que ser a parada mais rápida possível, gente. A gente quer que ele passe ali, consiga preencher muito fácil os dados do cartão. Então, ali, uma métrica pra gente era... O tempo de permanência dele tinha que ser baixo. Aí, logo depois, eu fui trabalhar no G1. E aí, no G1 era o oposto. A gente quer que as pessoas fiquem o máximo ali, lendo a notícia. A gente tem que ter que serção possível, né? A publicidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que construir ali um fluxo, um enredo que faça sentido pra ele permanecer ali mais tempo. Então, eu fui de algo de... A gente precisa que ele fique muito pouco tempo e que ele consiga resolver rápido pra... Como a gente consegue manter ele aqui dentro? Então, dependendo muito do com o que a gente trabalha, a gente tem uma mudança de mindset muito diferente. Entender quais são as métricas e os nossos objetivos. Então, é isso que eu acho bem legal dessa área, né? Dependendo do que você tá trabalhando, você muda de realidade, né? Legal. Deixa eu só contribuir. Acho que você tocou no ponto de psicologia, né? Não sou um especialista, mas com certeza, né? Acho que se a gente for avançar aqui, psicologia influencia muito em decisões de design. A gente pode pegar aí sites de passagem aérea, hotel. Nossa. Tem muito essa questão de marketing de urgência, né? A pessoa tá afim de fazer uma parada, ela tá afim de viajar pra uma chácara, sei lá, ou quer ir viajar pra outro país. Então, ela já tá com a vontade. Então, precisa gerar escassez, né? É, tem que ter um porra. Cara, só tem mais duas cadeiras nesse avião aqui. Um minuto. O melhor preço da última semana. Três pessoas olhando. Três pessoas olhando. Então, assim... Nós vamos matar esse patinho se você não comprar agora. Marketing de urgência, acho que tá totalmente atrelado à... Experiências de checkout como um todo, né? Impactam diretamente em conversão. Só tem que tomar cuidado pra não ficar um negócio super agressivo, né? Que a gente vai entrar numa polêmica de... Chega nos dark patterns aqui, né? O quanto a gente faz isso em prol de uma boa experiência ou o quanto a gente faz isso em prol de uma venda a qualquer custo, né? Até pensando porque as pessoas vão ter experiências que, às vezes, a gente quer que durem mais tempo com a nossa marca, né? Você não quer... Ah, você quer que a pessoa compre uma vez só e fique super bravo ou você quer que ela compre sempre? Então, você quer quanto você vai ganhar de dinheiro, né? Pensando assim, qual é o LTV de alguém ali? Aquele cliente vai ficar dois, três anos comprando comigo ou não? Você pode falar assim, ah, tem um restaurante que entrega super rápido uma comida super fria. Ah, tipo, só não quero de novo, né? Porque super rápido, super frio, não sei se eu quero. Mas você fala assim, não, demora cinco minutos a mais, mas vem quentinho. Pô, tudo bem, né? Também, beleza. Prefiro. Prefiro isso. E esse negócio do prefiro é que tem muito a ver com a gente entender quem são as pessoas ali. Porque vai ter gente que vai falar, não, eu tô com tanta pressa que eu prefiro comer frio e rápido do que quente e esperar. E vai ter gente que vai ser o oposto, vai ser... tem todo tipo de gente no mundo. Então, quando a gente vai fazer esses lançamentos pra grupos maiores, a gente começa a ter uma diversidade maior também. Então, tem mais gente que vai ter mais gente de polos opostos, vai ter mais gente polarizável e polarizada. e aí a gente começa a falar, hum, agora tem que tomar cuidado, porque a partir desse momento a gente vai começar a incomodar a pessoa que não tava sendo incomodada. Porque tem um monte de gente que não tá incomodada. A gente tem um negócio chamado zona de tolerância, né? Então, as zonas de tolerância são... Ah, tipo... Cara, até essa temperatura de bife eu aceito. Abaixo disso eu não aceito. Então, essa eu aceito. Abaixo eu vou... Não, não aceito isso. Então, você fala... Bom, entrega na tolerância. Tolerância. Não precisa ser o bife de queimar a boca, mas o bife tá na tolerância. Abaixo, não. Então, você tem que conseguir entregar o mais rápido possível. E aí vai um monte de outras coisas que vão além de aplicativo, né? Pra não falar de aplicativo de comida, mas... É isso que eu ia falar. Eu tô assim, você falou de comida, eu já tô com exemplo de comida aqui pra falar também. Porque a pessoa vai lá e embrulha o seu hambúrguer em papel alumínio pra tentar fazer aquele tempinho que ele perdeu no trânsito ser recuperado na temperatura do hambúrguer. Então, tudo isso tem a ver com o mapeamento de experiência. Então, não é só o ponto do pixel. E assim é o ponto de tudo, mas também... E tem um ponto, né? A experiência, ela deve ser sim testada o tempo inteiro, né? Porque a gente tem na cabeça, poxa, isso aqui vai ser genial. E até o ramo comida, né? No início da pandemia, começava a mandar as batatas dentro de uma caixa isopor. Daí, poxa, ficar quentinho. Mas daí o bafo fazia com que a batata ficasse ruim. Murcha. Que ficasse ruim. Murcha. Então, poxa, alguém teve que se expor e testar o produto pra alguém reclamar. Opa, não fazer furinhos no pote, sabe? Então, ficar sempre pensando nisso. Não ter medo de jogar o produto no ar, mas de fato ficar preocupado com o deputado. Depois, né? O pós, é pra entender se o usuário tá engajando com aquilo. E não ficar bravo com o feedback, porque a pessoa é capaz de ficar brava. É, você que não sabe comer batata. Exato. Folô, louco. Você não sabe comer batata. É entender o valor do feedback, né? O quanto o feedback, principalmente no trabalho de experiência do usuário, a gente vai precisar pegar aquela resposta, aquele xingamento, talvez, e falar assim, qual que é a causa raiz disso? De onde tá vindo esse incômodo? Talvez a pessoa, talvez nem ela saiba dizer onde de fato tá o incômodo, mas nós temos que identificar, através de técnicas, através de diversos métodos, onde que tá realmente o problema que fez com que ela sentisse isso. Às vezes é o sintoma. Às vezes não é a causa raiz, né? E eu vou falar até uma coisa que qualquer um consegue testar, isso é fácil de testar. Quando a gente tem um aplicativo numa loja de aplicativo, é muito comum ter um padrão que a gente chama de curva J, que é como que estão as estrelinhas que um aplicativo tem. Então a gente fala que faz uma curvinha em J, porque tem muita gente que fala cinco estrelas, ninguém fala três, ninguém fala quatro, e muita gente fala uma. Muita gente. Porque quando você tá incomodado, nossa, eu tô incomodado, eu vou chegar. Ah, eu vou chegar. Quando você tá muito feliz, você também vai falar também. Pô, sensacional. Mas você tá mais ou menos, você fala... Ah, não vou dar nota pra isso, não. Então assim, vocês vão ver, um J, ele tem quatro e depois um monte de gente. É o pior! Nossa, tem um monte de anúncio, eu achava que eu podia salvar a princesa fazendo isso, 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 mas na verdade é um joguinho de construir torre. É sempre assim, vamos olhar pra vocês verem. Não, e você falou do online e offline, né? Esses dois universos se mesclam o tempo inteiro, né? O nosso produto, ele não vive isolado numa ilha, ali no digital e tudo mais. Aí um paralelo que eu acho muito bom é de, esteja você projetando, né, um aplicativo de um restaurante ou um restaurante real, você precisa entender como que as pessoas chegam ali em primeiro lugar, né? Como que elas vão ser recepcionadas, como que elas vão navegar ali dentro, elas estão se sentindo confortáveis, como que foi a recepção, se elas vão voltar. Então, independente de ser um ambiente físico ou um ambiente digital, você se faz essas várias perguntas, né? Então é muito legal pensar, você tem um restaurante físico, tem um aplicativo de restaurante, o que você vai fazer, é você fazer várias perguntas e aí como que você vai ter essas respostas, fazendo pesquisa, conversando com as pessoas, e aí a gente chega na parte da pesquisa, né? Legal. E até quando vão chamar isso de digital? Porque eu acho isso engraçado também, a gente vai olhar pro passado e falar, nossa, lembra quando a gente falava que as coisas eram digitais? Nossa, que brega, né? Era muito brega. É igual chamar uma pessoa de internauta, os internautas. Teve uma época que começaram a criar áreas de digital nas empresas, né? Não, essa aqui, essa galera de digital, essa galera não é de digital. Não. What? O que que elas fazem? Como que eu falo? Eu trabalhei numa área digital, quando eu trabalhei na Nextel, você tinha todo o restante da empresa e aquele núcleozinho pequenininho, onde as pessoas não iam de camisa, de terno e gravata, sabe? Tipo, era diferente. Sem dress code no digital, com dress code fora digital. E aí você tem que me mandar uma carta pra pessoa que não é do digital, olha, trouxe essa carta pra você, abre a carta, olá, aí tem uma outra carta, posso falar com você. Isso é muito interessante, em tudo que vocês falaram até agora, eu acredito que tenha trazido uma clareza muito bacana pras pessoas de como elas já estão inseridas. Se não, já deixa o comentário aqui, se você estiver assistindo no YouTube, deixa aqui nos comentários. Cancelados. Pra gente fazer outro episódio, gente, é feedback, entendeu? A gente gosta de feedback, por favor. E vocês falaram, nós aqui nessa discussão, falamos de diversas áreas, né? A gente falou sobre a marca, como a experiência impacta na marca, a gente falou sobre desenvolvimento de software, e eu e o Jornal tô aqui representando os devs. Tá arrepiou aqui, ó, tá arrepiou. A gente falou sobre design de interface, no caso, quando a gente falou dos pixels, mas vocês já viram o de front-end aí, então, né? O episódio de front-end, então vocês já sabem que não é só desenhar a telinha. Tô louco. Então, assim, a gente falou de diversas áreas, a gente falou sobre produto, a gente falou sobre desenvolvimento, a gente falou sobre aguentar uma porrada, então a gente tá tocando na infraestrutura também do produto que tá sendo desenvolvido. A gente falou do entregador, no caso, por exemplo, né? De quem faz com que aquela experiência saia do digital e se torne uma comida na sua mesa, né? Uma batata na sua mesa. Então, assim, a gente falou de muita coisa. E aí vem a grande dúvida, principalmente pra quem quer entrar nessa área e talvez ouviu tudo que a gente falou e se apaixonou por isso. Meu Deus, que legal, tem alguém que toca em tudo isso. Que é o seguinte, é uma profissão generalista? Porque tem que saber de um pouquinho de tudo e é métricas e é pesquisa e é falar com o usuário e é um pouco desenvolvimento, é um pouco... Gente, quais são as especificidades? Quais são os assuntos que, de fato, as pessoas têm que estudar e se tem que ser generalista? Polêmico. Nossa, vamos deixar um minuto, assim, pra processar. Intervalo. O Dani, desenha uma área moderna aí de design de uma empresa digital. Digital? Digital. Então, mas é interessante esse negócio do ser generalista. Eu acredito muito que a gente tem que ser generalista até o momento que a gente tem que ser especialista. Eu sei que é uma resposta passando um grande sabão, assim, tipo da coisa. Mas é assim, de maneira geral, você nem sabe o que você precisa de especialista antes de você ser generalista. Você não pode chegar num médico falando assim, eu tenho 100% de certeza que meu baço tá parando. Então, eu queria achar um especialista em baço. Eu nem sei onde fica um baço. Então, você vai lá no médico, até alguém chegar à conclusão que você é o baço, você já passou por muito outro tipo de médico. Então, vai ter um momento que vai falar, ó, é o baço e quem cuida do baço. Minha voz até falhou por causa do baço. Quem cuida de baço é um... Toma uma agulha, né? Um baçômetro. Eu não sei como é. Quem cuida de baço. Mas é a mesma coisa no produto. Vai ter um momento que você vai falar, meu, a gente vai ter que construir o produto, de maneira geral. E vai ter um momento que você vai falar, eu acho que especificamente as pessoas da região norte chamam aquilo de outro nome, me parece. Porque só na região norte ninguém clica naquele botão. Então, pode ser que eu tenha que ter alguém especialista em taxonomia ou em rotulagem pra falar... Regionalismo, né? Regionalismo pra falar, nossa, vamos investigar. Por que isso aí tá acontecendo? E pra alguém chegar a essa conclusão, alguém já tem que ter analisado o dado. E alguém precisa estar olhando isso, né? Alguém teve que olhar o dado e falar, opa, peraí. Vocês repararam esse negócio que vem ver um negócio que é engraçado? Só na região norte eu não clico naquilo ali. O que será que é? Mas será que não é o botão que tá um nome que na região norte quer dizer outra coisa? Pode ser. Erro nosso. E hoje a gente tem tecnologia pra poder servir interfaces diferentes pra regiões diferentes. Então eu posso falar, opa, nesse grupo aqui eu vou mandar esse texto aqui. ou então fazer N tipo de teste. Então eu acho que sim, a princípio é uma profissão bem geral. Você tem que ter uma visão geral e eventualmente você vai ter um problema específico e você vai precisar estudar especificamente. Então é difícil fugir de você ser generalista no começo. E eu não acho que é ruim. Sinceramente eu não vejo. Você é super generalista. Eu sou super generalista, é. Inclusive porque você veio de desenvolvimento. Foi um case de migração aqui. Nino é um time de tech inteira. Exatamente, é um MacGyver. Então, eu enxergo que o mercado tem espaço pra perfis. Especialistas e generalistas eles se complementam. Então eu pessoalmente sou uma pessoa que fiz migração de desenvolvimento pro universo de design. Então eu tava estagiando como desenvolvedora, conheci o universo de design de produtos digitais, me encantei, vi que não era só a pontinha do iceberg, não era só a tela. Eu falei, gente, o trabalho que eles fazem é incrível. É muito completo. Tipo, eu quero entender e eu quero participar. E eu falei, e agora? O que eu faço? Tipo, como que eu migro? E aí a primeira coisa que eu fiz foi conversar com os designers que trabalhavam lá, quais eram as dicas que eles tinham. E me mostrar como uma pessoa proativa no sentido de, gente, eu posso participar dos processos de vocês? Tipo, eu quero participar ativamente. Então, mesmo como desenvolvedora, eu me enfiava em tudo que eu podia ali de design. E fui de forma autodidata, entendendo. E o meu perfil, no final das contas, eu descobri que eu sou mais generalista como um todo, mas eu sempre atuei com pessoas especialistas em conjunto comigo. Isso que eu ia comentar. Você trabalhava numa empresa muito grande. Sim. E essa questão também de especialista e de generalista também tem relação com o tamanho da empresa e da maturidade que ela tem em relação ao design. Porque se ela tem, por exemplo, uma área gigantesca, né? Você é head de design e produto dentro de uma empresa. Significa que existe uma área com muitas pessoas dedicadas praquilo de maneira específica. E, naturalmente, vão começar a ter demandas em que talvez uma pessoa de UX que chegou lá pra fundar, agora ela vai precisar demandar de papéis com maior nível de especialidade. Então, a empresa que você trabalhava já tinha esse nível de maturidade. Sim. Tanto na Globo, como no Urbe, ou agora na Fjord também, a gente entende quais são os perfis, cada pessoa tem um perfil diferente. Então, como que a gente vai alocar ela nos produtos, nas demandas que fazem mais sentido pra elas? Então, eu também, na época que eu tava no aplicativo do Urbe, eu era a designer responsável por toda essa experiência. Eu falava, ah, isso daqui a gente tem que investigar muito mais. Então, eu vou acionar o time de UX Research, que é especialista em pesquisa, pra eles me ajudarem nesse ponto. Então, eles entenderem qual é o método que faz sentido, como que a gente vai conduzir, eles me ajudarem a conduzir, recrutar pessoas, pra eu não ficar um tempo alocada naquilo. Então, eu ia envolver eles. Na parte de writing também, nessa parte de escrita. Ia atrás do time de writing e falar, pô, vocês podem me ajudar, tô com essa demanda. Então, sempre puxando ali os especialistas pra me ajudarem e a gente vai se ajudando. E dependendo do tamanho da empresa, do time, das demandas, são necessidades diferentes. Então, o mercado tá super aquecido, tem espaço pra tudo. E isso de que também eu acredito. Você começa uma generalista, vai experimentando, vai vendo. Que o writing, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas... Ah, já vou fazer um curso direto de writing. Mas é legal você ter uma visão geral de UX. Mesmo você já tendo noção que você quer seguir uma carreira mais especialista, você entender do processo como um todo, pra você entender como que você se encaixa naquele quebra-cabeça. Não você fica 100% focado em escrita. Mas é legal você ter noção geral de todo o universo e você vai se especializando aos poucos. Eu concordo... É, opa. Ficou até emocionada, gente. Que nervoso aqui. Mas eu concordo muito, assim. Eu acho que todo profissional que vai trabalhar com digital, no caso, né? Cara, é muito importante estar... Pelo menos pegar um pouquinho de cada área, assim, sabe? Porque até pra um desenvolvimento pessoal, pra te conseguir conversar com outras pessoas, né? Entender dores, dificuldades. Então, poxa, já passei por isso. Fiz isso. Então, ter um pouquinho de conhecimento em cada área. UI, UX, enfim. Até mesmo de produto, né? É super importante pra construir algo mais sólido, né? Então, senão se torna... Poxa, iniciei minha carreira hiper especialista. Beleza, mas como que as discussões vão acontecer contigo, sabe? Vai ter argumento, vai ter informação. Então, acho que... Eu considero isso muito importante, assim. Aprender a área como um todo pra depois... Poxa, é isso. Aí vai lá e especializa. Até pra saber o tamanho da bomba aí que você tá entrando, né? Porque... Senão você fica achando... Ah, tá, era isso. Não, não. O negócio é complicado. A gente... Você comentou, tá? De você ter que pensar, às vezes, até como o serviço é articulado. O que que acontece quando o entregador perde seu pedido ou, sem querer, não entrega a maionese que você tinha pedido? É culpa de quem? Porque alguém vai falar, opa, a culpa é de quem agora que sumiu minha maionese? Aí eu vou ficar ali procurando e alguém vai ter que, de repente, falar, nossa, eu sou especializado em mapeamento de serviço pra poder saber. Não é todo mundo que vai ser especializado em tudo. e tem um... Também é um pedaço polêmico, mas tem um risco de você ser especialista. Saber o que que vai acontecer com essa especialidade conforme o mundo vai passando. Porque eu já fui especialista em flash. Eu fui especialista, né? A gente já é especialista em flash. Falecido flash. O dia que falaram, não existe mais. Falaram, nossa, e os meus cursos? E minha certificação aqui da Adobe? E os meus sites que eu fiz? E meus .flá, como é que eu vou abrir eles agora? Aí não serviu pra nada. Eu sou especialista em ActionScript 3. Falei, nossa, que bacana. Agora não existe mais. Ah, legal. Então fica aparecendo aquela pessoa que é especialista na linguagem de programação que o satélite russo usava em 1950. Tinha um filme. Qual era esse filme? Você lembra desse? Isso não é da minha época. Não é da sua época. É, em Marte, assim. Valquilmer. Mas aí a pessoa, só até aquela pessoa especializa naquilo. Se der um pepino, quem que tem que chamar? Sei lá, o cara mora agora nas Maldivas, numa casinha. E aí ele só é o único que sabe mexer em flash. Então, não dá. Posso tirar uma dúvida com vocês? Que medo. Que acho que é uma questão filosófica aqui, né? Porque eu vejo que, assim, eu tenho a impressão que existe... Que sim, trabalhar com experiência do usuário é mais difícil num começo de carreira do que trabalhar com uma prototipação de telas. Pode ser, posso estar enganado aqui. Eu queria provocar essa discussão. Porque é um trabalho um pouco mais técnico. Puta, tem ali, pô, então eu vou desenhar botão, vou desenhar telinha. Tem padrões e tudo mais. Agora, quando a gente está falando de experiência do usuário, é uma atividade de condução um pouco mais madura. Eu preciso, não sei, de certa forma, ir além do óbvio para tentar tirar esses insights, extrair esses pontos, extrair essas dores, pensar um pouco fora da caixa. É isso mesmo? O que vocês estão vendo no mercado, assim? Tem pessoas entrando direto dentro da especialidade de UX ou é algo que vem com o tempo? Uma migração, né? É, seria Product Design e UI Design caminhos mais óbvios para um começo ou não existe isso? Eu, da minha experiência, eu acho que depende um pouco da pessoa. Eu tinha mais facilidade no UX do que no UI. Não sei, eu também tinha muito na minha cabeça, porque eu comecei em engenharia, comecei em engenharia, eu fui para a ciência da computação, no final das contas eu virei designer. Eu tinha muito na minha cabeça, porque eu tinha a cabeça de engenheira. Então, prototipação, você tem que experimentar muito ali também. Tipo, você jogar fora tudo que você fez, experimentar de uma forma completamente nova. E eu tinha muito essa dificuldade. Tipo, eu fazia uma versão e eu ficava, gente, eu não sei fazer outra. Eu não sei. O pessoal, vira de ponto a cabeça, bota o botão de cabeça para baixo, vai fazendo outras coisas. Gente, eu não sei, essa é a única versão que eu consigo fazer. Então, para mim, a parte de UX era mais fácil, porque eu gostava mais dessa parte de conversar com as pessoas, entender as entrelinhas e tudo mais, mas era algo que eu tinha mais facilidade. Mas eu tenho amigos que é completamente o contrário. Eles caem direto na parte de visual e, para eles, é o universo. É a parte de conversar com as pessoas, pesquisa, entendimento. É um bicho de sete cabeças. Então, acho que é muito assim da pessoa. Já tinha um pouco essa visão mais de psicologia, mas também tem o ponto de que eu acho que a parte visual, de prototipação, é mais fácil de você mensurar o quanto você está evoluindo. A parte de UX é muito mais intangível, a relação com as pessoas é mais subjetivo. Como que você vê se você interpretou bem aquela pessoa com quem você conversou e fez uma entrevista. Então, acho que tem esses vários pontos, assim. E os testes também, eles podem levar tempo, né? Sim. E os vieses, até a gente entender que a gente não está enviesado. Tipo, gente, sem querer, a nossa primeira entrevista, o que você achou desse botão azul? Mais enviesado do que isso, impossível. Pergunta aberta, pergunta fechada, né? Tipo, a pessoa, achei ótimo. Maravilhosa. Zero, zero, você me senti impressionada. Fui o que fiz. Mas tem um ponto do UI, assim, até respondendo de anotos também. Cara, é que relativizam muito também o crescimento em UI, né? Tipo, nossa, botei um degradê. Uau. Uau, sou. Uma animação. Uma animação, um marquee na tela. É, e na verdade, UI continua partindo para o mesmo ponto, né? Estou resolvendo um problema do usuário? Estou fazendo com que o usuário tenha uma boa experiência no meu produto? Seja ele trabalhando só a parte visual? Se for ver, por exemplo, lá no Dryball, no Behance lá. Cara, está cheio de visual bonito. Mas qual problema resolve, sabe? Qual treta resolve? Então, acho que tem um pouco disso. Consegue parametrizar mais? Consegue, poxa, está lindo, entendeu? Tu consegue ver. O visual é mais fácil, mais tangível. Mas, de fato, o UX é o por trás, assim. Mas, ao mesmo tempo, poxa, será que o usuário está conseguindo resolver o problema naquilo que eu fiz? Então, a UX é muito boa, entendeu? O UI pode ser, assim, ó. Não estou puxando briga com o UI, não entendo assim. Eles vão estar te esperando ali na portinha. É cancelado. Vou puxar uma polêmica em cima da sua fala. Mas, antes só, Dani, quer fazer algum comentário sobre isso? Será que também depende muito da pessoa, concordo. Concordo que tem uma impressão de que é mais mensurável você fazer alguma coisa na interface. Mas ia dizer também que, para alguém que está começando, você pode entrar numa empresa, por exemplo, que já é mais madura e que tem algum sistema de design pré-pronto. E que, com um sistema de design pré-pronto, as decisões de... Ai, será que é robô, tua letra? Ai, será que o degradê é de vermelho para roxo ou de roxo para vermelho? Você não vai tomar... Como design system. É, você pega um design system que existe e talvez você entre ali para administrar aquilo. E, às vezes, administrando aquilo é um jeito de você falar, ó, estou dentro de um controle muito maior aqui para não fazer nenhuma besteira. Porque se você falar assim, ah, eu resolvi usar essa cor aqui porque eu sonhei essa cor, sei lá. Ah, sonhei, usei. Aquilo pode ir completamente contra a política da marca. Pode ter um problema de acessibilidade. Pode ter um problema gritante de... É... Partidarismo político. Tem um monte de coisa de você escolher a cor. Então, você... Se você for ali de maneira amadora... O que não pode, eu acho, é ser amador. Eu acho que é isso. A polêmica não pode ser amador nas coisas. Tem profissão para tudo. A pessoa estuda cores, gestal, psicologia do objeto, sei lá o quê. Tem um monte de coisa para você estudar. Então, código ou qualquer coisa. Você não pode... Ah, vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer de qualquer jeito. Vai ter que ter sempre alguém supervisionando o seu trabalho. Ah, que bacana que você fez de qualquer jeito, hein? Vamos agora trabalhar em jogar esforço e fazer outro? Vamos lá, vai ser super legal. E pode acontecer isso mesmo. Ah, mas eu só sabia fazer esse. E aí, depende muito da pessoa ter... Sei lá, experimentação ou ter liberdade para experimentar. Eu acho que quando a gente está fazendo pesquisa, é complicado você ter liberdade para experimentar porque você começa a tocar num problema ético muito grande você fazer experimentações. Então, todo mundo sabe que está experimentando. Todo mundo entende que você está fazendo parte de um teste AB. Todo mundo entende que essa pesquisa aqui é para saber se você tinha que comprar essa água ou a outra. Então, a gente tem que ter uma postura ética ali que também não é todo mundo que tem. Então, às vezes, fazendo a interface, você fala Ah, eu estou um pouco mais distante dessa ética aqui porque, na verdade, é mais específico do que eu estou fazendo. Mas, de novo, eu acho que tem para todo mundo. Tem gente que é... Eu tenho gente que trabalha comigo que detesta ter que participar de uma reunião, detesta ter que perguntar alguma coisa para alguém, detesta, prefere... Não, me especifica o que eu faço. E tem gente que se fala... Pô, faz uma variação? Não. Variação? Não. Não, não dá. Não dá, não dá. É. Qual que é a sua opinião, Respedir? Minha opinião é isso. Está feito. Vou puxar um pontinho aqui, que é o seguinte. A gente está falando sobre fazer uma interface que atenda a um problema. Uma solução. No fim das contas, eu até gosto de falar para os programadores e programadoras deixem de ser cuspidores de código, né? Sejam solucionadores de problema, né? E em todas as áreas, eu acredito que no fim das contas, todos nós, quando nos propomos a fazer um bom trabalho, nós estamos solucionando dores, solucionando problemas reais de pessoas reais. Então, quando... Tive até uma conversa muito legal com o FUX, e a mesma conversa com o Daniel Furtado, perguntando sobre o movimento do mercado de terem cursos de UI e UX separados e de terem cursos juntos, né? Uma jornada de conhecimento de UI e UX. E a discussão, ela foi para um caminho muito legal, bem filosófico, que eu quero trazer aqui para vocês, já entrando nessa questão das carreiras que são... que tem uma intersecção entre elas. Então, sem dúvida, hoje tem papéis de UX de pessoas que não desenham telas, de pessoas que não criam protótipos, a gente conhece, mas a gente vê um movimento de MBAs, de graduações, cursos livres fazendo UI e UX juntos. E aí, eu quero trazer a discussão se é para que as pessoas façam telas que atendam às necessidades dos usuários. Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Que as escolhas das cores não sejam ai, porque a identidade visual da Nina toques, então eu vou colocar o meu aplicativo com toda a identidade visual dela. Então, assim, e aí? Qual que é a visão de vocês sobre esse movimento de mercado e se vocês também enxergam esse movimento de mercado? Vá lá, Dani. Não, eu assim, eu enxergo esse movimento de mercado. Eu não acho que é uma coisa errada, eu acho que é muito improvável que essas coisas não se encontrem em algum momento quando você está fazendo o produto. Essas coisas vão se encontrar. Então, assim, a não ser realmente que você esteja falando de design de serviço e no design de serviço o que a pessoa chama de interface é um padre fazendo uma cerimônia, sabe? Tipo, ah, essa é a minha interface? Ou então a porta de um castelo? Você está falando provavelmente do mundo das pessoas fazerem interfaces de produtos digitais. Então, assim, eventualmente essas coisas vão se encontrar. É melhor que as pessoas saibam os assuntos na hora de se fazer. E o mais provável é que a hora que você entrar num time vai sobrar um pouquinho de cada para você fazer. Tem que ser realmente muito maduro para o time falar, olha... Ser ultra especializado, tipo um Google da vida em que o time, assim, é uma especialização num nível, assim, granular. Tem até front-end engineer, sei lá o que. Tem experiência de voz. A gente recebeu aqui no Brasil, no DevFest, uma conferência que eu organizei, a pessoa que cuida da experiência do Google Home. Mas é uma coisa muito específica, assim, dentro da experiência de voz, sabe? Do assistant. Não, e aqui vai ter perfil de uma janela ali. E é muito difícil também de você separar, tipo, acabou aqui o meu trabalho, agora pega aí você e UI. Tipo, você vai estar ali com as outras pessoas, você tem que saber conversar. Então, até na polêmica do designer, precisa saber programação. Você não precisa, mas o mínimo que você souber para você ultrapassar um pouco essa barreira e ter uma linguagem, né? Conseguir se comunicar melhor com o desenvolvedor, vai facilitar o seu trabalho. Então, você ficar na sua caixinha do UX ou na sua caixinha do UI, isso vai te dificultar no dia a dia. Então, quanto mais você conseguir extrapolar ali e ser mais generalista nesse sentido, melhor vai ser para você no dia a dia, né? É, até eu considero que esse ponto que tu tocou de saber um pouquinho o básico de programação evita daquelas discussões bobas, assim, poxa, por que não dá para fazer isso? Mas é só um botão. Exato, mas é um botão que pisca e solta, sei lá, fogo de artifício. É, só que o designer, ele precisa entender também, do meu ponto de vista, a complexidade do que ele está fazendo, né? Então, poxa, vou desenhar o mundo aqui, mas, cara, primeiro, eu preciso desenhar o mundo ou não? Isso aqui é difícil de fazer para um deve? Mas eu quero fazer uma polêmica agora em cima disso daí, desse entender a complexidade. A gente tem a complexidade indo para dois lados. A complexidade vai para o lado da engenharia, então, certos sistemas são mais complexos em termos de engenharia, mas certas coisas existem uma complexidade social ou cultural. Então, assim, dependendo de como você trata essa complexidade, às vezes você faz um designer saber muito sobre a complexidade do produto para dentro e pouco da complexidade do produto para fora. Então, quando você lança um aplicativo de pedir comida que premia as pessoas que entregam comida mais rápido, e isso faz com que o entregador tenha que pegar quatro pedidos para fazer ao mesmo tempo, e você faz com que ele sofra um acidente de trabalho, e o acidente de trabalho, ah, mas você não está trabalhando para a gente, afinal de contas. Não, mas eu estou, não estou. Então, assim, a gente começa a pensar que o sistema é também o sistema de quais as conexões com o banco de dados que acontecem quando eu faço blá, blá, blá aqui para dentro, mas tem complexidades do mundo para fora que vai ficar na mão de quem? Alguém tem que cuidar da complexidade do mundo para fora. Então, não estou dizendo que tem que ser um designer, só estou dizendo que quando a gente investe demais em entender como são as complexidades do sistema para dentro, talvez a gente perca a visão da complexidade do sistema para fora. Então, em que hora que você vai fazer isso? E só para complementar essa sua pergunta, sua polêmica... Polêmica! Polêmica! O quanto você também faz com que esse designer ou essa designer se limite? Porque, vou dar um exemplo, eu gosto muito de dizer que em times com um nível maior de senioridade, é muito legal colocar uma pessoa juninha. Porque essa pessoa juninha, ela não tem filtro. Ela questiona tudo. Ela questiona tudo. Tudo é possível para ela, é incrível. E muitas das vezes, é interessante trazer uma pessoa mais junior para uma equipe, estrategicamente, para que as coisas que são feitas de uma determinada forma, às vezes deixem de ser feitas, ou até soluções surjam dentro daquela equipe, porque tem uma pessoa que vai questionar. Tem uma pessoa que não tem filtro. E aí, as outras pessoas vão pegar aquelas ideias, abraçar e tornar aquilo uma realidade. Vão realmente falar, opa, aqui não dá, mas aqui, realmente, que ideia interessante. E aí, trazendo essa questão do Juninho, o quanto pegar uma pessoa que é para pensar na experiência do usuário e fazer com que ela entenda as complexidades internas, limita as soluções que ela pode criar? É um momento, hein? É. Caramba. Não, mas é uma pergunta bem complexa, assim. Eu acho que precisa ter um certo balanceamento entre... Poxa, cara, tu é ultra criativo, mas a tua criatividade não leva a lugar nenhum. Isso é perigoso também, entendeu? É, para o tempo, para a objetividade do produto. Eu acho que, assim, agora, como buscar esse equilíbrio, daí eu deixo aí para o Dani e para a Nina, eu acho que... Não, eu sempre tentava envolver os desenvolvedores no momento que eu acreditava que eles iriam contribuir bastante. Então, eu já tinha que explorar diversas soluções, eu já tinha pensado em diversas formas, e eu chegava ali para realmente bater um papo com eles e falar, cara, qual vocês acham que é o caminho que faz mais sentido a gente seguir? E eles falavam, às vezes, tipo, esse daqui realmente não é viável tecnicamente. Falava, então, esse daqui a gente já corta, temos aqui outras opções que a gente pode seguir. Então, acho que é muito sobre também envolver eles nesse processo. Não ser aquela escadinha de a galera de produto e negócios demanda, aí a galera de design e projeta, aí passa para o desenvolvedor... O famoso top-down. O top-down, e aí os desenvolvedores programam, e só nesse momento que eles têm o primeiro contato com aquilo, eles falam, pô, mas isso não faz sentido, como que eu vou conectar com o que a gente tem hoje? De, pô, acho que existe uma forma mais fácil de fazer isso. Então, quanto antes eles terem noção de qual o problema de negócios que eu estou projetando, e é que aí o momento que eles vão entrar diz que é algo que vai fazer sentido ali para todo mundo. Então, acho que é sobre esse balançar. É sobre comunicação. Cada um tem a sua expertise, né? Então, como que a gente une isso tudo da melhor forma, né? Perfeito. Eu queria só incluir um ponto aí. A Thay perguntou o que é uma tendência e o IOX juntos, né? Eu acho que é importante, mas da mesma forma que eu indico para um programador de primeiro ano, para, cara, foque numa linguagem, direcione o seu desenvolvimento, eu acho que é legal você encontrar um caminho. Se você conseguir fazer um curso que te abra a cabeça de UX, te abra a cabeça de UI, bacana. Mas foque em um para começar a sua jornada, né? Acho que é importante. É, você usar o duplo diamante que a gente não fala para a sua carreira. Você diverge e você converge. A gente diverge e converge, tipo, vou entender o que tem desse universo. Pô, gostei desse caminho, vou seguir um pouco ele. Agora está no momento de eu divergir de novo. Deixa eu ver o que mais tem de oportunidade. A gente ir trilhando ali dessa forma. Senão a gente quer abraçar o mundo o tempo inteiro, né? É, até tentando tangibilizar um pouco mais. Até eu discuto bastante com o Janoto isso aqui no grupo. Discutir num bom sentido, né? A gente faz alguns exercícios, né? A gente faz um X1 de vez em quando. Isso, é, exatamente. Mas a gente tenta enxergar, por exemplo, poxa, qual exatamente o papel, eu sei que é praticamente impossível, mas enxergar o papel do Product Designer que passa a bola, sei lá, para o UX, que passa a bola para o UI. Talvez, talvez, levanta de fato uma hipótese, deixar o UI mais solto para pensar em ideias, mas dentro de uma solução já pensada por um Product Designer e uma experiência já projetada por um UX, talvez ele tenha total criatividade para trilhar o caminho e criar uma tela... Mas com uma direção. É, exato. Então, tipo, conectar o produto, né? Aquela solução a um produto, aos OKRs, KPIs, junto com o PO, enfim, poxa, o UI pegar, cara, é contigo, vai lá, entendeu? Então, claro, você tem Design System, segue o Design System, mas para não criar esse bloqueio criativo, né? Que, de fato, é ruim. A pessoa trabalha para, de fato, trazer soluções disruptivas. Então, acho que, claro, é o mundo ideal que a gente acaba fazendo alguns exercícios, assim, pensando juntos. É, você tem um direcionamento, não amarra. Achei bonito. Exato. Você tem um caminho para onde você pode seguir. Você experimenta e tal, mas sem... Exato. Então, tipo, tem uma criatividade dentro de algo que vai solucionar alguma coisa, né? Eu acho que esse movimento que a Nina mencionou de aproximação com os devs, ele serve para, acho que, todos os papéis, né? O analista de teste que vai, no momento de escrever o seu cenário de teste, ele vai sentar com o dev e falar, cara, eu vou testar isso aqui, tá? Aí o dev já começa a acordar e fala, puta, entendi como que ele está pensando o teste. Ah, o designer vai fazer uma tela. Então, ele chega para o desenvolvedor e fala assim, cara, naquela integração ali, que campos você tem nessa API aqui? Ah, eu tenho esse, esse. Ah, então, tá bom, não vou colocar outro porque entendi que você não tem essa informação para me passar. Não tem essa quebra de expectativa, né? Acho que esse é o propósito de um time multidisciplinar. Sim. Comunicação, pequeno, né? Usar desses benefícios. E sobre UI, ED, UX, por mais que exista essa sinergia entre os papéis, é importante com o crescimento das organizações que você tenha os papéis definidos. E, na prática, o que a gente encontra são empresas com frentes de inovação gigantescas que têm espaço para todo mundo, né? Volto à minha frase inicial aqui na conversa. Acho que toda essa sopa de letrinhas, todos os papéis são importantes. Talvez no momento da empresa zero, ela precise unificar algumas caixinhas, mas com o tempo a especialização vai cada vez mais fazendo sentido, né? É, e trabalhar muito a comunicação disso mesmo, porque o que vai acontecer é que se você não sabe de quem que é aquela função dentro de um time, ninguém vai fazer. Vai ficar uma bola que cai no meio do campo e ninguém sabe o que vai fazer com ela. Ah, mas eu não sabia que eu tinha que fazer o Airframe, eu achava que era você, ah, não sei o quê. Então, é um negócio que fica no meio do caminho e é só você... Todo mundo ali é capaz de fazer, mas se você não definir, alguém tem que falar, ah, galera, tal, 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 vamos fazer, quem que vai fazer? Ah, qual time faz esse pedaço? Se você não fizer, fica um terreno não coberto. E é o terreno não coberto que vai virar um pedaço da experiência não coberto, que vai virar um usuário falando, pô, o bagulho chegou tudo gelado aqui, por quê? Ah, é porque... Ah, eu achava que era o problema da cozinha, achava que era o problema do garçom. Ninguém assume, né? Ninguém assume. É, quanto mais conturbada a relação ali dentro, a comunicação ser mais nebulosa possível, você se reflete 100% no produto. A gente consegue ver claramente isso. Principalmente na questão das lideranças, porque esse negócio de você saber tecnologia ou não saber tecnologia, às vezes no ponto da pessoa que está ali no Figma trabalhando, talvez a pessoa não tenha que saber programar ou saber o que é um estilo CSS. Talvez ela não tenha que saber. Mas alguém ali mais sênior tem que saber um pouquinho para poder orientar aqui. Direcionar, é. Porque se ninguém souber, vai ficar mesmo os estilos CSS, que vai falar, ah, criei um de cada tamanho aqui os títulos para inovar. Ah, inovou, hein? É isso. E pegando esse ponto que você trouxe, Nina, sobre colocar todo mundo na mesa, todo mundo na roda, colocar todo mundo dentro de uma sala e permitir que as pessoas possam se manifestar, tem muito a ver com a cultura. E a gente sabe que tem muitas empresas que não têm uma cultura colaborativa. Se você falar do meu trabalho, nossa, eu te pego na esquina. A gente sabe que isso é uma realidade de diversas empresas, né? Onde você não pode falar do trabalho da outra pessoa, porque todo mundo vai se morder. Você está tentando achar problema no meu trabalho, ao invés de contribuir para o resultado final. Então, isso é uma realidade, independente da idade das pessoas, independente do tempo de experiência. E aí, uma coisa que eu gosto muito de trazer, e eu e o Dani, a gente teve algumas experiências muito legais, a gente organizou o primeiro Hackathon de UX para Deves do País, né? Uou! Foi em 2016, 15, não sei exatamente quando foi, mas foi uma experiência sensacional, porque quando a gente se conheceu, eu já era desenvolvedora nessa época, e a gente conversava muito sobre... De verdade, eu comecei o estágio, comecei a trabalhar como desenvolvedora júnior, e eu não sabia que a área de UX existia. A gente tinha feito o técnico... Exatamente, eu falei, gente, como eu nunca soube isso. Eu não sabia que teste existia, a área de teste... Não, era de teste... Nossa, zero! UX... Muito doido. Eu não sabia que isso existia. Quando eu entrei numa empresa real, oficial, assim, tinha uma área de UX dentro da empresa. Eu falei assim... O que eles são essas pessoas? O que eles fazem? O que eles estão fazendo ali? Não, porque eles estão indo pra uma salinha, e eles estão levando uns post-its. É o início. Aí eu fiquei... Caraca! Eu falei, nossa, parece divertida o trabalho deles, até que me colocaram num projeto com uma UX designer, a eu, ela, mais um dev, e era pro Google o projeto. E aí eu acompanhava. Começou tranquila. Foi de suave, assim. E aí eu comecei a acompanhar ela nas reuniões, e eu percebia como ela agregava, assim, na conversa, de uma maneira que eu falei assim, caraca, eu quero saber isso aí, que ela sabe também, tipo... Bem legal, tipo, ela agrega, ela tem uma visão geral do negócio, ela impacta no meu trabalho como DevAndroid aqui, tipo, codando o aplicativo. E eu comecei a achar isso muito interessante. Ao mesmo passo, que eu comecei a perceber, e dialogando com ela, e com a Tester, a Lizzie, a Andrelize, foi muito legal, que eu comecei a perceber que tanto... E aí foi quando a gente chegou a se conhecer e organizar o Hackathon. Eu comecei a perceber que os devs, e aí viravam um ringue, com os testers, porque os testers arrumavam um problema... Encontravam um problema no seu código. Exato, tinha que voltar pra pessoa. E o UX Designer, muitas das vezes, e o UI também, solicitavam coisas das quais eram complexas, iam dar trabalho pra implementar e tudo mais. E às vezes não colocavam todo mundo na roda. E eu comecei a ver que existiam algumas rixinhas dentro das empresas, não só da que eu trabalhava, mas até que na empresa que eu trabalhava era muito bom. Todo mundo tinha um entendimento muito legal, uma maturidade grande. Mas em diversos outros lugares, na comunidade, por exemplo, quando a gente organizou esse evento, o pessoal falou assim, cara, vocês vão colocar um ringue lá, vai dar uma luva de boxe pra todo mundo. O de teste também, né? Era devs e testers no mesmo evento, o pessoal falou assim, o pessoal sobreviveu a isso? Mas isso vai ter gente brigando de React com Angular também, vai sempre ter alguém querendo defender o seu ali, né? E a gente resolveu fazer esse evento pra nós, como dev e designer ali juntinho, falar assim, meu, a responsabilidade é de todo mundo. A responsabilidade do desenvolvedor é entregar uma boa experiência. Não é a responsabilidade do UX, talvez ele tenha uma responsabilidade ali de pesquisa e tudo mais, que o desenvolvedor não vai falar com o cliente. Mas na hora de desenvolver, qual que é o tempo de resposta do botão? Será que se você não fizer um tratamento de erro, aparecer um erro 500, internal server error, na tela da pessoa? Isso é uma boa experiência? Isso é uma péssima experiência? Bug pra Thay tá lá pra você enviar o seu bug. Então, é justamente isso. É todo mundo entender que todo mundo tem responsabilidade pelos testes que são feitos, não é só o QA, não é só o tester. E a experiência do usuário também é a responsabilidade do desenvolvedor e da desenvolvedora. Aí fica mais fácil colocar todo mundo na mesa, né? Quando se existe uma mentalidade individual e quando se existe uma mentalidade cultural também da empresa incentivar isso. Faz sentido, mas é que é difícil pra caramba mesmo. Porque todo mundo tá dentro da sua área tentando ter um monte de política interna da empresa, de manutenção do status ali. Então, as pessoas querem serem guardiões de um monte de coisa por ele razões, porque senão elas têm medo. É comum. A gente que estuda usuários ou por que alguém quer mais ou menos segurança, a gente entende que a pessoa fala olha, é que eu tenho medo, eu tenho medo que quando você faça isso você me acusa de ter feito alguma coisa errada ou de ter sido negligente com relação a alguma coisa ou ter me comunicado mal e não é minha culpa ter me comunicado mal às vezes. Então, aí tem um monte de medos que a gente tem que falar olha, como é que a gente lida com isso? O que acaba acontecendo muito é que quando você tem essas relações explode pra algum lugar o problema. E provavelmente o lugar que explode é aquela nota baixa do aplicativo. Então, aquela nota baixa do aplicativo tá ali também porque alguém nossa, comuniquei errado aquilo nossa, não entendi que não dava pra emitir um boleto dentro do app e quando a gente pôs o app na loja não tinha conversado com o pessoal que não dava pra fazer o boleto e já tava o app na loja e de quem que é a culpa? Não é uma questão de culpa quem é a vítima? A vítima é o usuário que tá ali. Então, de novo, quando a gente fala de um monte de construção ágil de time que você não tem às vezes uma visão global das coisas que você tá construindo e vendo, construindo e vendo às vezes você tá orientando isso a uma entrega mais rápida de código e não uma entrega mais rápida de valor que é o que você tem que fazer. Como que eu entrego valor mais rápido? Através de menos código ou mais código? Através de sprint de três semanas ou duas? Então, assim, eu quero entregar valor pras pessoas. Mas é difícil porque a pessoa vai ficar ah, mas desse jeito você sei lá, cria um prejuízo pra segurança da informação. falam tem razão. É um problema enorme, gente. Não é uma coisa simples. Não é uma bola de neve. É uma bola de neve. Não, você falou todo mundo contribui de alguma forma pra experiência não só o designer e ter uma má experiência isso se reflete na percepção de todas as pessoas sobre a marca. Então, assim, a marca como um todo que pode ter mais pontos de contato que não só um aplicativo ou um site isso gera uma percepção geral. Então, realmente isso vai escalando como um todo, né? Mas eu assim, trazendo um outro ponto, né? Polêmica. A gente tá super polêmico. Tô falando as polêmicas. Mas não, não é tanto. Eu considero que a opinião do dev ela é essencial pra construção de um produto, assim. Porque a forma de visualizar um produto do dev é totalmente diferente de um designer. Concordo. Eu não sei dizer exatamente como o dev pensa, mas normalmente traz pontos de reflexão. Poxa, diversas vezes aconteceu isso aqui em outros lugares também. Então, o designer ele tem que abrir o comando. Assim, eu acho que o designer ele tem que ser um facilitador do time como um todo. Ele é a pessoa que mais consegue transitar entre a equipe por conectar dev, ouvir e tal. e também, poxa, tirar um pouquinho daquele ego de minha criação, meu produto, vou ouvir mais e aí ver o que que... Exato. Então, vou ouvir mais a equipe, vou ouvir mais o time. Porque no fim das contas é o que a Nina falou, é a marca, é o produto. Não é, poxa, tal pessoa fez uma bobagem. Não, o que vai pro usuário é o produto. Então, quanto mais interações com a equipe... O usuário não sabe que existe uma equipe por trás que tem testers, BDs e não sei o que lá. Se soubesse, ia dar problema. Nossa, ele mandava um direto, né? Exato, sim. Vou mancar a roupa. Não, em todas as áreas, sei lá, a galera de marketing que tá estruturando aquelas campanhas. Exato. Tipo, quando eu trabalhava no URB, eu conversava muito com a galera de marketing pra saber quais eram as grandes ofertas que a gente iria ofertar ali no aplicativo. Se a gente vai conseguir atender aquilo. É, a gente vai atender, a gente vai ter o suporte suficiente, a gente tá mostrando informações certas, a gente tá mostrando todas as informações necessárias da área jurídica sobre o nosso pacote com a melhor forma da gente apresentar isso no aplicativo. Então, conversava muito com o jurídico, conversava com o atendimento ao cliente, que é o maior, tipo assim, é o baú de ouro das empresas e o atendimento ao cliente. Falar, gente, vocês estão categorizando, tem algum problema, vocês estão identificando que vocês estão recebendo várias ligações, vários e-mails, nota do aplicativo na loja, quais são, como que a gente endereça, como que a gente coloca isso na sprint pra resolver. É assim, a gente falando ali com todo mundo, um facilitador, a gente transitava em tudo pra tentar amarrar essas pontas, ver o que faz sentido, né? É, o que dá bastante atrito, entre aspas, ele tem um espaço pra duas linhas e o copy vai lá e manda seis, entendeu? Daí tem que chegar num bom senso do que é o melhor para o produto. Tipo, não é o meu layout, é o produto. O que é a melhor opção, entendeu? Pensando em conversão, em várias outras coisas. Amo vocês, copywriters. Muito bom, muito bom. Tem os UI designers e os copywriters esperando ali fora. Edu, essa situação só estreia aqui. Exato. Caso tenha um corte, eu não esteja mais aqui, ou seja, arragaçado. Muito bom. Se aparecer alguma coisa, tipo um meme no lugar da sua cabeça. Vou pegar esse gancho aqui, a Nina contou um pouquinho como foi sua primeira experiência, né? Quando você fez essa transição de estagiária em desenvolvimento, iOS no caso, né? Você trabalhava com desenvolvimento. Isso, iOS, aí eu fui pra estágio em UX. Você foi pra estágio em UX. Eu quero pegar esse gancho pra perguntar a respeito de finalmente, tenho certeza que você está esperando. além de migração, migração também, mas pras pessoas que talvez estejam iniciando, pessoas que talvez estejam terminando aí um ensino médio, uma faculdade de ciência da computação, gosta de UI, UX, mas não sabe como entrar no mercado, não sabe exatamente o que você falou. Poxa, eu fui lá e conversei com algumas pessoas. Você indica, você contou um pouquinho da sua história, mas você indica que seja feito isso? Quais são os primeiros passos? São tantas áreas, são tantas informações, como ter foco num mundo de possibilidades chamado User Experience? Então, acho que é a pergunta que eu mais recebo. Conheci a área de UI, UX, por onde eu começo? E eu fico, então? A questão é que não tem um caminho certo. Eu vou falar assim, segue o passo 1, 2, 3, e aí você vai começar a seguir. Eu falo, cada um tem a sua bagagem, o quanto de conhecimento já tem. E você tem que ir começando aos poucos, você tem que se permitir beber de várias fontes, experimentar. Então, você vai começar a ver artigos, vai ver vídeos, Daniel tem, ela é uma trilha maravilhosa no UX Now no YouTube, em que traz vários pontos de experiência do usuário. Você vai ver um livro interessante, vai ouvir um podcast aqui sobre tecnologia e UX, e você vai se expondo a esse conteúdo como um todo. O que vai acontecer? Vão surgir mais dúvidas ainda. E você vai olhar isso com os bons olhos, né? Você ter mais dúvidas é muito bom. As pessoas, elas se assustam com a quantidade de coisa para estudar. Eu sempre falo, imagina se você não tivesse nada para estudar. Ia ser muito ruim, ia ser monótono, então ter muitas coisas para estudar é muito bom. Então, você vai aos poucos tendo essa noção do que você acha mais interessante, o que você acha que é mais difícil, qual o caminho que vale a pena você seguir. E aí, você mesmo vai ter mais capacidade, inclusive, de escolher um curso que faz sentido para você. Você fala, Nina, qual é o melhor curso que tenha? O melhor curso é o que melhor funciona para você. O caminho que você quer seguir cada um, foca em uma coisa diferente, tem diferenciais diferentes, tem um que vai ter mentoria com pessoas no mercado, o outro, a lá ao vivo, tem outro que é gravado, tem gente que fala, ah, eu só consigo gravado porque é o horário que eu consigo. Ah, só consigo focar no ao vivo. E só você vai saber dizer. Então, acho que até um caminho de UX, acho que é muito sobre autoconhecimento, você entender o que funciona melhor para você. Independente da forma que você começar, é importante você se expor a esses conteúdos, ter dúvidas e buscar essas respostas. E aí, você começa de forma mais autodidata e depois você vai buscando essas respostas com profissionais também, aí no meio do caminho, perguntando, tendo a sua orientação, fazendo um curso, você vai ter ali realmente alguém te ajudando, te direcionando para você conseguir uma vaga. Então, no geral, assim, é um pouco isso. Você tem que ter e ir correndo ali atrás, ter a garra e ser muito curioso nesse sentido, né? Tem um ponto também que eu acho que foi um balizador interessante para mim, assim. Primeiro que eu iniciei na área, sei lá, uns seis anos atrás, mais ou menos, e eu me vi numa situação em que eu estava com, sei lá, cem abas abertas no Google Chrome. Essa seu todos os dias. Cara, eu tenho certeza que muita gente acabou de se identificar com você. Exato, exato. E eu tinha cem abas de conteúdo riquíssimo que eu precisava ler e quando eu começava a ler um conteúdo, me levava para outro. tipo Wikipedia, um buraco dentro. Exato. Tu entra numa situação que, poxa, cara, meu Deus, o que é isso? E eu, cara, fui no LinkedIn, fui olhar, tá, o que você espera de uma vaga de Y? O que você espera de uma vaga de UX? Então, tipo, é isso. Tá, beleza. Então, é isso que eu vou estudar. Então, me ajudou. Engenharia reversa do negócio. Engenharia reversa. Foi o objetivo. Sim, tem gente que fala, eu não tenho como pagar por um curso agora. Eu falo, entra nos sites dos cursos, vê as ementas, quais são os tópicos e vai pesquisando cada tópico. Tem lá a persona, o que é persona? O que é matriz CSD? Tem material gratuito. Um curso, ele estrutura isso de uma forma mais digerível para você. Mas conteúdo infinito na internet, você vai ter sobre isso. Então, é sobre isso. Vai pesquisando, vai olhando e tudo mais. Não se restringe já, não tenho dinheiro, não tenho como começar. Tem muito conteúdo gratuito. Então, esse é um hackzinho da vida para você pegar quais são os tópicos, começar a olhar e pesquisar. E você não é obrigado a gostar de tudo que está lá. Porque isso é um negócio que as pessoas se cobram muito. Nossa, mas eu sou obrigado a gostar de fazer UI, a desenhar, a saber escolher uma cor. Você não é obrigado a nada. Ou fazer código, porque todo mundo vai, ah, eu sou obrigado a saber. Eu sou obrigado, você não é obrigado, né? Tipo, mas de você. Ninguém é obrigado a nada. Eu não é obrigado a nada. por favor, faça isso. Mas eu acho que, eu concordo que, e quando alguém vem me perguntar isso, eu falo, para mim é muito doido, porque eu não tive uma migração específica de carreira, porque eu fui fazendo isso de maneira muito gradual, conforme a profissão surgiu. Você até programou. É, eu já programei. Ainda sei programar. Já foi webmaster. Fui webmaster. Webmaster, Dreamweaver. Dreamweaver. Mas, mas quando... Webdesigner também. Webdesigner. Mas quando esse negócio do webdesigner, quando foi caindo minha ficha que eu não podia mais ser só webdesigner, foi muito consequência do mercado, falando, olha, as coisas são assim, as pessoas estão começando a chamar isso disso. Nossa, eu fiquei felicíssimo quando começaram a chamar de UX, um pacotão de coisas que eu fazia. Fica bonito, né? Nossa, foi tão fácil vender, depois falar, ah, tá, isso tudo... É, eu chamava de design de interação, mas você quer chamar de UX agora? Beleza, tem mais coisa para eu vender. Olha só, agora posso vender. Novidade de mercado. Jornadas, vamos fazer essas jornadas também, tamo junto aí para fazer essas jornadas. Então, mas realmente, para quem chega agora, chega num negócio que já está... Tipo, eu nunca joguei Mortal Kombat e você baixou Mortal Kombat 11, aí ele fala que você tem que fazer... Mano, eu não sei o que fazer aqui dentro, caramba. Eu vou dar um exemplo, gente, é muito antigo isso daí. Tem gente aqui nesse podcast que talvez reconheça o que eu vou falar. Eu não vou apontar para ninguém nem nada. Quando eu jogava Street Fighter, Street Fighter só tinha dois botões. Tinha dois botões, soco e chute. Aí um dia inventaram Street Fighter 2 e tinha seis botões. Chute fraco, médio, alto. E a gente não tinha... Eu, o Pablo, amigo meu, a gente não sabia. A gente sentou na frente daquela maquininha e saiu apertando desesperado. Você aperta o chute, eu aperto os socos. Pega esse aqui, dá o sim. Falaram que ele é muito bom. Dá o sim. Você que é Street Fighter? Street Fighter. É um jogo de videogame. Street Fighter. E a gente ficou sempre desesperado porque a gente nunca tinha visto. Conta para a gente. A gente nunca tinha visto porque quando a gente veio de dois botões para seis botões, aí uma pessoa entra e fala nossa, tem doze botões, tem treze botões, dezoito botões. Tem mil coisas para estudar. Lógico que dá desespero, mas aí você tem que respira, faz as coisas aos poucos e tenta começar a implementar no seu dia a dia. A Nina falou um negócio que é um super rack de ouro mesmo. Corte para esse pedaço. Isso aqui é muito importante. Que é você entender que dentro da sua empresa você tem capacidade de migrar dentro da empresa. e as pessoas esquecem isso. Elas acham que elas têm que sair da empresa que elas estão. E conseguir um emprego 100% novo. 100% novo. Tendo que conhecer pessoas novas que talvez ela deteste porque tem pessoas que você detestar no mundo também. E às vezes dentro da própria empresa você pode falar pô, não tem um departamento aqui que você consegue fazer isso? A gente tem vários ex-frontends no time que são excelentes designers de experiência e eram frontends. Então, não estou dizendo que você que é frontend tem que ir lá. Não, você pode adorar fazer frontend. Mas você contribui ali e você fala pô, eu podia migrar internamente fazer uma transversal que a gente fala. Então, você tem essa capacidade de fazer isso dá uma procurada dentro da empresa que você está o que tem ali de departamento para você participar um dia numa reunião. A gente tem uma área de produto na empresa que eu trabalho. Então, várias pessoas têm interesse em ir para a área de produto. Aí a gente convida essas pessoas a vêm participar um dia numa reunião. Talvez você ache que é uma porcaria ou talvez você fale pô, era isso que eu queria estar fazendo na vida. Então, a gente abre assim portas abertas para as pessoas irem. e nas áreas de design idem. A gente faz eventos de design que qualquer um da empresa pode entrar para ver. Fazer um design critico e falar, gente, quem quiser vem ver como é que é. O que a gente faz aqui? Porradaria. Vem ver uma de post-it sendo colado, pô. Vem ver, você quer ver uma post-it? War room. War room. Vem ver aqui como é que é. Entrou, mas não sai também. Entrou, não sai. A cúpula do trovão. Entra um. É isso que eu gosto muito e toda vez que a gente fala de carreira eu vou falar a mesma coisa aqui, tá? Só para avisar. Eu gosto muito de dizer para as pessoas esteja em movimento. Esteja estudando alguma coisa. Eu anotei isso do seu último podcast. Esteja em movimento. Eu vou ouvindo e eu vou anotando as coisas para depois revisar isso. esse eu coloquei. Que legal. Por quê? Porque esteja em movimento. Esteja estudando alguma coisa. Esteja fazendo alguma coisa. Porque agora eu crio uma nova analogia. Pensa que você está em um corredor escuro e você tem uma vela na sua mão. Conforme você vai andando você começa a ter um campo de visão mais iluminado do que você tinha antes. Legal, né, gente? Nossa, achei bonita. Não, todo mundo imaginou. Conseguiu imaginar? Conseguiu imaginar? Deu um corte para o Insta isso daí. Me deu um pouco de medo. Porque você parou de ver o que tinha atrás. O que está atrás. Mas vamos supor que conforme você vai andando nesse corredor você torna os ambientes mais iluminados. Porque você tem velas para você ir passando o seu fogo. Ah, entendeu? Você vai acendendo. Exatamente. E assim é a vida. Porque conforme você vai andando nesse corredor você vai tendo visões e você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes. Então você estar em movimento estudando alguma coisa é o que a Nina falou. Quando ela estava como estagiária em desenvolvimento que ela encontrou essa área de UX se iluminou para ela de uma maneira que talvez se ela ainda não não estivesse no mercado ela não teria visto. Então as carreiras não precisam ser lineares. É essa a mensagem que eu... E raramente são, né? Raramente são. É muito difícil alguém falar não, minha carreira eu comecei aqui caminho 100% linear tranquilo aqui 30 anos depois nunca fiz nada diferente. Suavaço. Não, é muito... Assim, pode ter alguém mas é muito difícil. Eu só fiz isso, troquei voltei, fui atrás abri uma empresa fechei, troquei de área e estou aqui hoje. Excelente, excelente. Deixa eu só adicionar aqui que eu acho que a gente não pode se esquecer acho que ninguém esqueceu nem quem está nos ouvindo que é um podcast sobre design, certo? Então tem ali uma tem uma linha de disciplinas que é importante que a pessoa tenha independente se ela vai para o caminho de UX, UI acho que talvez seria legal vocês colocarem alguns temas heurísticas, vieses acho que isso é importante como um caminho de construção do generalista e aí beleza, cara se você entender que você é um cara mais de visual o UI é um caminho para você talvez o primeiro caminho se você for um cara mais de pessoas de conseguir acesso ao coração das pessoas olhar além do óbvio UX parece ser um caminho mais óbvio para você então eu queria ouvir um pouco disso eu digo porque eu já recebo muitos e-mails mensagens no LinkedIn de pessoas que querem trabalhar no grupo primo e eu já conversei com muitos UI designers que um puto entusiasmo uma puta vontade de estar aqui mas na hora que chegava aquela tela você fala puta cara essa cor aqui está meio estranha eu acho que ele não sabe um verde meio florescente estou nem julgando nem nada mas você percebe que o cara ali não sacou que aquilo ali não cabe no mundo não existe um sistema no planeta uma empresa grande que usa a cor que ele usou ou as combinações está faltando um pouco de fundamentos talvez eu acho que é isso de fundamentos eu queria que vocês trouxessem bem rapidamente um pouco disso o que é importante independente do caminho que a pessoa vai seguir como design vou falar até um pouco de mim eu acho que muita gente vai se identificar a galera que migrou pulou direto para o UX começou o UX pulou me falta fundamento de design eu preciso entender hierarquia eu preciso entender um pouco mais de contraste acessibilidade esbarrei em psicologia antropologia projeto gestalt heurísticas de Nielsen então eu sinto que muita gente está fazendo o que eu fiz pulei o UX e fala está faltando design e aí eu volto para o básico de design até quando perguntam para mim vou começar uma graduação agora e sei que quero começar em UX eu falo entre em design independente se você fizer design gráfico design produto comunicação visual você vai aprender sobre projetos você vai aprender como uma forma de pensar como um designer de você estar focado entender os problemas das pessoas independente se você vai fazer uma garrafinha ou você vai fazer um app a gente segue ali um caminho de entendimento do problema das pessoas então acho que é muito isso voltar para a parte de fundamentos eu acho que é o principal que foi algo que eu senti necessidade aí eu lá super feliz na primeira estágia o UX o gestalt quem é isso? caramba que legal e todo mundo tipo cara eu vi isso na faculdade eu falei eu nunca vi isso antes semiótica você está louco? semiótica quando eu fiz gente que negócio legal por que eu nunca vi isso antes e é muito maneiro então fala nomes bonitos e coisas da faculdade de design eu acho isso um negócio muito doido porque o design parte também de uma ideia que a gente está num eterno conflito entre você ser intuitivo ou você ser muito analítico então eu tenho uma briga ontem fiquei conversando duas horas conversando com um amigo meu sobre isso o quanto a gente às vezes abre mão de trabalhar nossa intuição porque tem um sistema de métrica que a gente tem que seguir aquela métrica do não sei o que ou que a gente tem que seguir o sistema de design blá 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 e às vezes a gente fala nossa mas quando que eu vou conseguir ter uma uma coisa nova e a gente fica trabalhando muito isso no design muito 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 então quando uma pessoa faz uma faculdade de design super tradicional a pessoa vai entender como é que ela mexe com cerâmica você fala não consigo fazer uma extrapolação de cerâmica para um produto digital você fala não consegue mas a cerâmica também não é maleável até que você aquece ela então o produto também não é assim ele é maleável até que você publica eu forcei a barra da extrapolação mas a gente começa a fazer extrapolações talvez no metaverso no metaverso é isso obrigado mas é sobre experimentação eu acho que ela é um ambiente que é muito aberto para você ser curioso experimentar coisas diferentes ver o que faz sentido e eu vou falar um negócio que é o mais acho que o mais polêmico do mundo do design é isso o design moderno tem uma coisa de tentar às vezes se afastar do negócio super lindo chamado arte e é um negócio que é muito louco porque é como se você falasse assim ah não mas você é daqueles designers que defende a arte então você é um imbecil e não é assim a gente precisa as pessoas elas vivem e quando elas estão de férias elas vão para um lugar porque elas querem ter uma experiência com alguma coisa que é bonita elas querem ter uma experiência com ah eu vou fazer um prato de comida que é mais bonito olha eu coloquei o verdinho a gente almoçou junto hoje e eu e a Nina a gente falou assim olha como nosso prato tem a cor parecida se não fosse aquele alface ali que dava um verde o prato inteiro era amarelo e a gente olhando todo lugar e a gente aqui o design de experiência a fila aqui que a gente andou a gente já a gente já é maluco e como era bonito porque a gente falou olha o lustre olha a cor olha a cerejeira branca então tudo isso daí você consegue extrapolar para dentro de um aplicativo e falar nossa que bonito que usaram ali a cor olha tomaram cuidado de fazer uma boa margem e as pessoas às vezes não sabem que existe margem ela fala não não isso não é margem é o espaço entre as coisas eu vou pegar aquele espaço entre as coisas vou enfiar mais coisa ali enfiar outra tabela ali no meio aí você fala caramba isso aí a gente já passou por isso no design faz 35 anos não começou né quem é designer faz tempo passou por isso de na publicidade alguém fala não não põe coisa ali não vai imprimir é caro essa capa de revista para você deixar um buraco em branco fala o buraco em branco é o que faz verem o modelo respiro respiro então essas coisas você pode correr atrás e aí eu acho concordo com tudo que a Arina falou é interessante você fazer até às vezes um bom curso de design gráfico para aprender algumas coisas e não precisa ser necessariamente uma faculdade mas se você tiver uma visão ali de design gráfico vai te ajudar também no seu dia a dia para fazer outras coisas até para você fazer uma anotação para sua mãe comprar leite você vai fazer melhor porque você entendeu mãe comprar leite tipo A e não mãe olha aí veja ok então eu acho que vale a pena e de novo isso aí a gente conversou sobre isso na parte de desenvolvimento outro dia vai ter um rebote das pessoas não terem noção de design daqui a 5, 10 anos porque a gente vai ter um monte de aplicativo parece que ele caiu assim de um prédio espatifou no chão você fala caramba como é que e as pessoas vão começar a ter city nomes city nomes é tá polêmico sem citar nomes mas as pessoas do ramo de banco gostam de falar que o seu aplicativo faz tudo então eles começam a botar tudo tudo as vezes o banco não tradicional também eles falam assim nossa meu aplicativo faz tudo tudo o que? desde dentista até cashback das suas compras é amplo né é amplo vai botando o botão aí alguém que lute então assim você fala tá mas vai ter um momento que isso aí vai desmoronar né e aí esse desmoronar de novo com aquela só aquela coisa que eu falei de você entender os sistemas pra dentro e pra fora o desmoronar pode ser aumentar a ansiedade de uma população você fala eu aumentei a ansiedade de uma população depois que eu resolvi o scroll infinito tem a história do scroll infinito depois que alguém falou ah e se fosse o scroll infinito e pode levar bastante tempo pra entender o impacto daquilo que foi feito né e agora vem a discussão porque agora alguém tá falando desabilite o seu scroll infinito ou o que você tá fazendo com o seu scroll infinito é acabar e não sei o que e o vício aí vão botar uma notificação de você já tá muito tempo aqui no celular e a gente já começa a ter e você começa a dar nome pra novas fobias como fomo enfim é scrollfobia também mas é muito bom não quer dizer que você não tem que assistir esse podcast até o final mas até trazendo um ponto que tu comentou ali Dani cara o designer ele é formado por referências também cara é difícil tu tomar boas decisões sem referências né tem aquela frase a máxima né nada se cria tudo se copia é real cara é real de que ele ia lançar um tudo se transforma não é não que é pela polêmica você tá dizendo que finclés stage é não há exceções há exceções mas então cara o designer ele precisa ir num cinema olhar o pôster como é que é ir nos lugares perceber acho que essa é uma visão legal poxa de tentar puxar algo lado de fora cara trazer pra um app trazer pra uma experiência de novo né a similaridade a segurança então ter referências de fora conhecer mais né os usuários e ter fundamentos te faz tomar melhores decisões como um todo assim eu queria até só aproveitar isso só fazer um segundo pedir uma dica uma dica um pedido pra todo mundo que é CTO de empresa ou trabalha com essa área sigo já ia fazer um mecha é com dois textos é importante que quando a gente que é designer e quem trabalha com desenvolvimento também na verdade qualquer um que trabalha com criatividade você precisa ter um tempo de maturar as ideias na sua cabeça pra que possa acontecer os fenômenos no nosso cérebro pra criar coisa nova e quando a gente faz as coisas tudo muito um atrás do outro é impossível sair uma coisa nova se você trata tudo como uma linha de produção de apetar parafuso momento desabafo não se aplica ao gianoto podemos ter esse quadro momento desabafo se tiôs parem de empurrar demandas se tiôs dá um tempo pros seus designers descansarem deixa ele ir pro cinema deixa ele ir pro cinema paga o cinema paga o cinema é isso cara então concordo com quem não sei pode pagar o meu cinema aqui no grupo primo agora é sério que eu vou falar aqui no grupo primo todo dia das 11 às 3 da tarde os designers assistem um filme comendo pipoca é sério que empresa que eu tô mano acho que o Edu acabou de se perguntar peraí eu trabalho mesmo tem um outro andar aqui o que que eu tô mostrando sozinho né tô com meu catálogo cheio lá tem um ponto muito legal assim quando a gente fala sobre soft skills e eu sou uma pessoa que gosto muito desse assunto né venho estudando bastante nesses últimos anos uma soft skill é a criatividade e as pessoas perguntam muito sobre como eu desenvolvo a minha criatividade imagino que pra Nina principalmente né porque a menina não é né mas isso tem muito a ver uma das melhores formas de você desenvolver a sua criatividade é aumentando seu repertório então muitas das vezes você vai tá travado pra criar alguma coisa pô eu preciso criar um post preciso criar uma solução pra um projeto muitas das vezes quando você sair daquele contexto se conectar com um contexto distinto pode vir um insight daquele outro cenário para o problema que você precisa solucionar então muitas das vezes o seu cérebro ele precisa desse tempo de liberdade eu preciso me descolar aqui dessa pressão toda que eu tô em cima 10 horas em cima por isso que existem técnicas como pomodoro por exemplo não é pura e simplesmente pra você levantar tomar uma água e não ficar com problema nas costas é também porque o seu cérebro precisa dessa pausa pra conseguir digerir aquela informação e não é à toa que a gente tem ideias quando a gente tá tomando banho ou quando a gente sonha né a gente acorda puxa peraí deixa eu anotar lavando louça porque são momentos de descompressão e tem tudo a ver com o desenvolvimento da sua criatividade total maravilhosa eu tava assim caraca o do banho que a gente toma banho lavando louça essa questão de a gente aumentar o nosso repertório as nossas referências então até falando da questão de público eu falo eu vou olhar coisas completamente diferentes do meu contexto outros influenciadores o diário eu fico olhando sei lá a galera de entretenimento de moda de games o que a galera tá fazendo o que eu consigo adaptar pro meu universo e até mesmo quando a gente tá desenvolvendo um produto sei lá se eu trabalho com banco eu não vou ficar só olhando os outros aplicativos de banco e ver o que eles estão fazendo eu nunca vou ser inovador se eu ficar olhando exatamente o que a galera do mesmo segmento que o meu tá fazendo vou olhar pra fora vou ver sei lá headspace que é maravilhoso lá o que eles estão fazendo como é que eles engajam as pessoas o que tem de diferente lá que eu consigo adaptar pro meu universo eu acho que é sobre isso assim é sobre isso é sobre isso e tá tudo bem é sobre e tá tudo é excelente só mais um pontinho aqui que eu queria pegar com vocês é a gente fala bastante vocês falaram em diversos momentos o Janoto trouxe isso com bastante peso a questão do design design como estética design como projeto né porque é a raiz da palavra design com D maiúsculo que vem de projetar alguma coisa né você aprender a desenhar algo de forma organizada estruturada mas você tem o design estético e aí a gente vê o movimento principalmente nas redes sociais você tem os filtros por que que os filtros fazem tanto sucesso né tem uma questão estética também será que a pessoa quando ela vê aqui dois aplicativos que tem a mesma funcionalidade será que ela não vai pra aquele que soa melhor assim não sei parece né é mais visualmente agradável exatamente a gente entende isso traz um conforto pra mim né e eu acho que isso é muito 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 legal da gente trazer a reflexão das pessoas é porque vai além está vinculada a solucionar um problema mas também se for esteticamente feio ele pode solucionar um problema mas a pessoa preferir o outro né e aí eu queria até trazer um exemplo aqui fora indo um pouquinho pro personal branding né que é uma coisa que a gente estuda bastante né Nina quando a gente fala sobre construção da nossa própria marca eu fiz um trabalho de construção de marca com uma consultora mesmo no ano passado e quando eu estava chamando algumas pessoas por DM pra começar a fazer um orçamento e tal e deixar um pouco mais profissional o meu Instagram principalmente a minha imagem como profissional ela disse pra mim que a primeira coisa que aconteceu foi que ela olhou a minha foto de perfil e eu sempre coloco com microfone nas diversas palestras que eu entrego e aí ela falou assim acho que ela é uma cantora a primeira coisa a primeira coisa a minha foto passava pra ela que é uma cantora e aí quando ela entrou no meu perfil ela viu que a minha cortina do meu cenário é preta minha cadeira é preta minhas roupas eram pretas meu chapéu preto meu cabelo preto meu delineado preto meu teclado preto tudo preto minhas paredes do meu escritório quando eu morava lá em Valinhos era preto ela mora numa caverna ela mora numa caverna duas paredes pretas do ambiente dela e aí ela falou assim ela deve ser gótica uma cantora que canta pantera uma cantora gótica e olha que interessante quando ela me disse isso eu não tinha percebido eu realmente gosto muito de preto tem chapéuzinho aqui enfim mas eu não tinha percebido sempre uso muito o preto mas eu não sabia que eu estava comunicando algo em excesso e quando ela me deu esse toque essa pessoa em específico eu achei muito interessante porque a imagem que eu tinha escolhido estava comunicando algo diferente do que eu gostaria de comunicar e as cores que eu estava escolhendo também estavam comunicando algo distinto não é que eu deveria deixar eu continuo usando o preto hoje mas eu gosto de outras cores como o branco não uso só o preto eu uso o branco cinza mas agora com mais consciência agora tem os sinais que você está emitindo exatamente porque porque tudo comunica tudo comunica no fim das contas e a estética o visual ele vende a estética ela é importante no fim das contas nós somos seres visuais nós processamos a imagem com muito mais rapidez do que o áudio por exemplo que a gente que é aquilo que a gente escuta então esse ponto ele é extremamente importante eu quis trazer esse exemplo extremamente fora do contexto pra exemplificar o quanto as escolhas das cores as escolhas das imagens elas comunicam algo elas complementam aquilo que a gente está verbalizando seja com o texto ou seja realmente em voz não e digamos você entrar numa loja você tem duas tem uma que a vitrine está completamente bagunçada as roupas estão torte está tudo amassado e a outra está tudo mais simples mas está tudo muito arrumadinho você vai entrar em qual né então um aplicativo também que você abre pô cognitivamente pesado aí deixa eu só falar uma coisa polêmica disso fala depende porque depende porque algumas pessoas falam eu não vou entrar naquela loja que é tudo arrumadinho porque eu acho que ela é duas vezes mais cara do que a outra bagunçada tem isso também bom ótimo ponto e aqueles manequins que você olha com manequins você fala se eu comprar essa roupa eu vou ficar desse jeito e aí é só pra saber que é uma coisa que tem que ser é muito relativo tudo é relativo pensado não pode ser não pensado se você faz um aplicativo que a primeira entrada dele te mostra 12 coisas é sinal de que você talvez não tenha certeza sobre quem são as pessoas que entram o que você quer oferecer talvez se você oferecesse uma coisa você está bem mais seguro olha essa é a coisa meu público está definido se você não quiser você vai embora até a briga dos super apps e dos apps mais simples cada um está seguindo um caminho diferente não é que um está certo e o outro está errado mas cada um tem a sua proposta e tem um ponto também do dark mode light mode parece só bonitinho mas não dark mode ele representa um negócio mais premium mais normalmente para devs é cara eu não suporto dark mode eu não suporto dark mode o CTO falando isso polêmica acho que é por causa disso é desse ponto pode entrar que é tudo para alguém falou que é para desenvolvedores cara eu sou desenvolvedor eu não curto para mim é importante ter os dois modos ali eu fico no meu clarinho liberdade para o usuário é uma das das heurísticas você dá liberdade para o usuário nossa por mim aqui é tudo dark mode e eu gosto também por exemplo a gente tem uma um gateway de pagamentos aqui que mudou o painel administrativo completamente assim não foi a 1% da base nem um botãozinho não mudou completamente e aí tem lá cara se você não está confortável clica aqui e veja a versão antiga faz um ano que tem a versão antiga eu acho isso incrível no gmail eles botam a gente tem uma versão nova você quer testar se quiser testar dá para voltar 100% liberdade segurança de novo né segurança isso é importante você não odiar a gente é porque a pessoa pode se perder sentir menos produtiva nesse novo layout normalmente se torna menos produtiva até você se adaptar uma curva de aprendizado como um todo é mas a questão do dark mode e light mode é de fato que a Thay trouxe as cores elas falam muito diante de um produto então poxa usar botão com laranja estourado para chamar atenção beleza pode estar afastando não necessariamente você vai chamar atenção por aquela cor estar estourada ou um ledzão sei lá no site da prefeitura quando eu vou emitir nota fiscal tem um botão de confirmar vermelho e toda vez eu nossa será que é mesmo para eu confirmar isso porque está vermelho esse botão aqui eu acho que é melhor eu não confirmar não acho que esse confirmar que deve ser muito zoado confirmar ah não vai vai Daniel confirmar você fica nossa dá até um alívio você foi enganado desativou a bomba é muito isso confirmar desativar não se fizesse gritando em cápsula excelente pessoal eu acho que a gente passaria aqui mais horas conversando a gente passou por diversos tópicos dentro de experiência do usuário a gente trouxe exemplos para para o dia a dia da pessoa para a pessoa que por exemplo está escutando a gente no Spotify para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube e estão sendo impactadas diretamente por decisões pensadas por profissionais e aí então a gente entrou nos tópicos de quem são esses profissionais o Janoto trouxe ali poxa é uma gama de profissionais dependendo da especialidade que a empresa chegou do nível de maturidade que ela tem então a gente passou por diversos assuntos trouxemos dicas para as pessoas que estão começando o Janoto trouxe esse ponto e aí o que é fundamental e você trouxe até o seu exemplo de fundamentos então olha que interessante todas as profissões que a gente está mencionando aqui de tecnologia tem um núcleo tem um core de fundamentos e sem dúvida você precisa buscar saber não precisa saber tudo agora mas entender o que é o core e o que vai ser o extra que você vai conseguindo ao longo da sua jornada sob demanda conforme as demandas dos projetos ou dos locais onde você está trabalhando mas a gente incentiva isso e esse é o momento lindo e maravilhoso de vocês dizerem as redes sociais de vocês para as pessoas poderem continuar acompanhando e deixar uma última dica para as pessoas que tem o desejo de se tornarem profissionais de UX seja de forma especialista ou generalista uma última dica para fechar com chave de ouro eu então ai tem que olhar para a câmera então gente me segue lá no Instagram é arroba Nina underline talks t-a-l-k-s de falar mesmo e também me segue no LinkedIn estou produzindo conteúdo por lá e a minha dica é realmente para a galera que entra no universo de tecnologia é de arriscar mesmo entender que todo mundo começou do zero de alguma forma e de que para você ser ótimo em alguma coisa você tem que começar em algum momento né então agora é a hora tem muita oportunidade legal também pode entrar em contato com a gente a gente está realmente aqui para ajudar então é isso gente beijão e obrigada pelo convite gente estou super feliz e não falei para o microfone muito bom falei abertamente ficou legal ficou excelente obrigada por você ter topado e aí Nina vem vamos vamos partir o avião bora obrigada mais uma vez e eu fiquei super feliz de conhecer a Nina pessoalmente de nada não muito rápido muito rápido no OBS quando eu queria começar a produzir conteúdo sobre o ex no instagram e tudo mais a primeira pessoa que eu falei foi o Daniel porque ele já produzia conteúdo e ele super me apoiou ele foi uma pessoa decisiva desde o início eu falei Dani me apoiou então eu vou fazer e eu comecei e isso faz mais de 3 anos então a gente finalmente está se conhecendo pessoalmente ele foi a primeira pessoa que eu conversei quando eu comecei a criar conteúdo também o Daniel e aí eu falei assim que dica que você me dá que dica que você me dá o Daniel falou assim não tenha medo dos haters sabe foi a primeira dica que eu recebi na minha vida sabe muito perfeito e eu falei eu quero ser para as outras pessoas e o que o Dani foi para mim todo mundo vem falar para o Z conteúdo eu falo começa quais são suas dúvidas vou tirar vamos ajudar a gente precisa de mais pessoas falando de tecnologia cada um vai trazer a sua visão e tudo mais nossa muito bom coraçãozinho coreano então meus contatos para você que quer começar também venha falar comigo mas é Daniel underline wax now no Instagram eu tenho um canal de Youtube chamado wax now no Youtube vocês conhecem? você está lá? siga assina o canal e eu queria dar uma dica mesmo tenha muita paciência com essas coisas porque a gente é sobrecarregado com um monte de coisa de propósito o mundo cria mais ansiedade cria aplicativo que te chama de notificação tem gente fazendo pressão falando assim compra agora se você não comprar agora você vai morrer não é assim as pessoas podem ficar anos para mudar de profissão anos trabalhando eu estou fazendo isso faz 25 anos ainda tenho paciência para fazer outros 25 anos não sei se tenho saúde mas paciência eu tenho então eu acho que todo mundo realmente começa em algum lugar aquele lugar que você começou a hora que você estiver lá na frente ele provavelmente nem existe mais é um negócio que é muito louco isso quando eu olho para trás eu penso nossa quando eu comecei era um universo que não tinha nem internet era outra coisa então assim daqui a 10 anos vocês vão olhar para trás e falar nossa eu comecei num negócio chamado instagram você lembra? instagram orkut orkut msn isso é o que? irc o que? nunca agora você foi longe demais irc nossa quantas vezes nos encontros tem encontro de irc fala a verdade tem alguns amigos que faz claro tem alguns amigos meu pai meus primos mais velhos mas é isso e também obrigado pelo convite adorei participar acho divertidíssimo acho que é importante que as pessoas de múltiplas áreas conheçam também sobre o X acho que impacta direto na vida das pessoas e no negócio das pessoas então eu acho que todo mundo devia mesmo conhecer um pouquinho disso até para saber como escapar das armadilhas que a gente constrói eu só queria dizer que eu falei de nada porque quando eu disse para o Dani inicialmente ia vir o Dani e aí eu falei assim pô a gente podia chamar a Nina né não sei ela está em uma correria gigantesca toda hora fazendo um milhão de coisas eu falei assim se ela topar é uma boa ideia na hora que eu falei que a Nina vinha ele falou assim meu eu sonho em conhecer a Nina meu Deus vai ser muito legal eu falei assim meu ele está mais animado conhecer a Nina do que vim no podcast entendeu hashtag prioridade está tudo certo prioridade perfeito Janoto pessoal eu sou o Rodrigo Janoto com G e dois T em todas as redes a gente tem vagas aqui para UI designers aqui dentro do grupo no time do Edu e o meu eu sou um pouco mais prático aqui eu acho que se você tiver um bom portfólio de telas de repente conhecendo um pouco de um ferramental por exemplo Figma depois a gente pode deixar nos links aí as referências eu acho que já é um ótimo caminho para você trabalhar com a gente no grupo primo UX ainda UX principalmente no aspecto de research a Mária que a gente está subindo agora né e a gente tem pessoas seniors olhando para isso mas logo logo teremos novas pessoas no time para trazer para dentro beleza o meu Insta é um pouquinho complexo é pouca usabilidade Eduardo Lervin L-E-E-U-R-V-E-N meu Deus nossa é muito fala de novo Eduardo Lervin acho que você pode colocar eu vou mudar né a gente pode deixar na descrição isso exato mas assim um bit lipo isso isso exatamente vai estar na descrição mais fácil mas eu deixarei uma última dica aqui complementando o que já foi falado estude mas coloque em prática conhecimento não aplicado não leva a lugar nenhum praticamente né claro é bom conhecer mas melhor ainda colocar em prática e ver e testar se aquilo que você está conhecendo de fato faz sentido ou não então é isso excelente excelente de verdade eu estou muito feliz por esse episódio não tenho dúvida de que o pessoal de alguma forma conseguiu absorver alguma coisa mas mais do que achar nós queremos saber né de verdade então feedback por favor feedback se você está assistindo isso no youtube comenta aqui no vídeo a gente lê todos os comentários a gente comenta né o Janoto estava comentando esses dias trocando uma ideia com uma galera lá nos próprios comentários é a nossa oportunidade de nós sabermos se realmente está atendendo se a gente está entregando valor para vocês então por favor comentem mandem mensagem para a gente por DM se conectem conosco a minha principal dica complementando tudo que vocês já falaram de prática de portfólio de saber que é para você é o momento é a questão das leituras felizmente a gente tem um arcabouço muito interessante de leituras que não são recentes são livros até o Perini ele fala né são livros que eles se provaram no tempo então livros que não são recentes que não são novinhos e também tem livros mais recentes como o Hooked por exemplo é um livro que eu gosto muito que ele fala da questão design emocional e de como que os produtos fazem com que a gente venha mudar os nossos hábitos então assim estudar sobre o comportamento humano também é algo que eu indico muito o livro pense rápido devagar duas formas de pensar enfim essa linha de entendimento do ser humano ela não é útil apenas para as pessoas querem trabalhar com experiência do usuário mas para quem quer lidar com outros seres humanos se você quer ter melhores relações com as pessoas do seu trabalho se você quer amadurecer enquanto ser humano em sociedade eu recomendo que você entenda mais como os outros seres humanos funcionam e também como você funciona como a Nina falou é uma jornada de autoconhecimento pessoal quero agradecer demais pela presença de vocês se você está no YouTube não deixa de clicar no sininho ativar ativar as notificações deixar o seu like principalmente se você está em uma plataforma de áudio não deixa de se inscrever para receber notificações dos próximos episódios e é isso aí galera a gente se vê numa próxima Música 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 Obrigado.